Boa tarde, queria dar, em nome da direção do IEL, as boas-vindas a todos vocês para essa nossa conversa de hoje, acho que vai ser bastante interessante, então é com muita satisfação, só queria informar antes de tudo que nós estamos gravando e brevemente vai para o site do IEL, esse evento, acho que é importante a gente registrar, então é com muita satisfação que recebemos aqui todos vocês para esse debate e como diretor estou aqui para dar as boas-vindas e fazer a abertura e intermediação dessa mesa, que a direção aí resolveu organizar e é composta por três convidados que eu queria convidar agora para se juntar à mesa comigo aqui. Primeiro, a coordenadora do Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio, Roberta Botelho, queria pedir uma salva de palmas para a Roberta, por favor. E os professores do Departamento de Teoria Literária, aqui do IEL, os professores Alfredo Melo e Marcos Lopes. Alô, peraí, acho que estava dando, está bom, parece que estava dando uma pequena falhada, acho que. A quem agradeço muito aos três por aceitarem o convite de participar dessa nossa mesa. Bom, eu só gostaria de iniciar aqui fazendo, antes de tudo, importante, uma contextualização sobre esse evento, que é muito importante, não apenas para a sua compreensão, mas, sobretudo, para a sua própria razão de existir. Por isso, até para ser bem sucinto, eu resolvi ler, escrever e ler. Bom, primeiramente, é importante dizer que o CEDAI existe desde 1984. Então, esse ano, inclusive, está completando 40 anos. Inclusive, teremos, no segundo semestre desse ano, uma exposição muito especial comemorativa dos 40 anos do CEDAI, que vai ser no Centro Cultural do IEL. O CEDAI, ele se constitui como um espaço de prestação, que conta com acervos riquíssimos de arquivos pessoais, institucionais, coleções de fundos pessoais diversificados e, muitas vezes, únicos, de escritores, artistas e intelectuais brasileiros, que todos vocês devem conhecer. Bem, além de todo o processo de organização e conservação desses acervos, é importante também ser colocado no IEL, exposições públicas desses acervos. E uma dessas exposições, chamada Retratos Literários, que se constitui em um quadro contendo imagens e informações sobre escritores que fazem parte do acervo do CEDAI, como Oswald de Andrade, Bernardo Ellis, Ilda Rios, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Monteiro Lobato. Essa exposição foi realizada pela primeira vez no Centro Cultural do IEL, em 2013, e ela foi exposta novamente no Centro Cultural em mais duas outras ocasiões, na Calorada de 2016 e em 2022, no evento de celebração do Centenário da Semana de Arte Moderna. E ainda nesse mesmo ano, de 2022, o IEL tinha acabado de inaugurar, reinaugurar o pavilhão dos docentes, que tinha passado por uma grande reforma. Os que muitos aqui já devem ter visto. Então, como as paredes do corredor do pavilhão pareciam um corredor de hospital, tudo muito branco, e ainda estávamos ali celebrando a Semana de Arte Moderna, achamos que seria interessante trazer a exposição do Centro Cultural para o pavilhão. Então, a exposição ficou no pavilhão por mais de um ano, de agosto de 2022 a setembro de 2023. Mas aí, no final de setembro, o quadro foi pichado e, logo depois da pichação, o quadro foi retirado da parede do pavilhão. Eu acho que é importante aí fazer uns comentários a esse respeito. Primeiramente, é claro que há possivelmente uma interpretação sobre isso, mas o fato é que a restauração do quadro, por ser um bem público, ele envolve o uso de recursos públicos, recursos esses que a universidade poderia, inclusive, usar para outras finalidades, como Bolsa Social, por exemplo. Além disso, é preciso ressaltar que a exposição Retratos Literários envolvia um trabalho cuidadoso de funcionários do CEDAI, trabalho esse que, de alguma forma, é ali também desvalorizado. Também é importante frisar que as imagens que compõem a exposição não têm como objetivo fazer apologia a quaisquer dos escritores retratados, mas apenas de divulgar o acervo do CEDAI. Contudo, é preciso destacar que o ato de pichação do quadro de Lobato é também um ato de intervenção, que é simbólico no contexto sócio-histórico atual e que representa não apenas a ação isolada de uma pessoa, da pessoa que o pichou, mas também a visão latente de muitas outras pessoas a respeito de Monteiro Lobato e ou sua obra, e que envolve, inclusive, questões mais amplas, como a própria cultura atual do cancelamento e da própria censura. Por isso, entendemos que, em vez de deixar de lado uma questão que está latente e cuja discussão é premente, é preciso que seja debatida. Poderíamos ter substituído o quadro simplesmente, mas a gente acha que é preciso discutir algo que está latente. Disso saiu a ideia do título dessa mesa na forma de uma pergunta. O IEL deve cancelar Lobato? De fato, o título é provocativo. Mas aqui me atenho à etimologia da palavra provocare, do latim, que significa chamar para fora, mandar sair, estimular, exortar. Ou seja, o objetivo desse evento é justamente o de criar a possibilidade de chamar para fora, de estimular aquilo que está latente. É claro que provocações podem gerar embates, discordâncias e conflitos de ideias. E isso é muito salutar do ponto de vista epistemológico, pois contribui para construir conhecimento. Contudo, é necessário que se observem as formas, bem como os espaços onde esses conflitos ocorrem. Certamente, não é por meio de redes sociais da internet, onde muitos usuários se valem da aparente liberdade de expressão e da notoriedade que, de alguma forma, lhes é atribuída, para, não raro, externarem seu ódio, sua intolerância, seus preconceitos. E a gente já viu onde isso pode nos levar, pensando as coisas bem no limite. Por exemplo, vi de as eleições que nós tivemos em 2018 e 2022. Infelizmente, tivemos, de alguma forma, atos de intolerância relacionados a este evento particularmente, por parte de algumas pessoas. Entendo, é claro, que o título e a imagem veiculada na chamada para este evento pudessem causar estranhamento, o que é natural. Mas algumas pessoas sequer se deram o trabalho de entrar em contato para perguntar sobre o que se tratava o evento. Já o pré-julgaram com base somente em um título e uma imagem. Eu gostaria, inclusive, de que as pessoas que fizeram estivessem aqui para participar. Porque aqui, eu acho que sim, é o debate, é o lugar, a ágora para a gente discutir isso. A universidade, por seu lugar, por excelência da pluralidade, da diversidade, não apenas pode, mas deve promover espaços de discussão acadêmica sobre temas considerados polêmicos, sim, que são de interesse da comunidade e da sociedade. E que, é claro, envolvem valores, crenças e interesses distintos. Mas, ainda que indistintos, a universidade precisa, sempre que for capaz, de alguma forma, debatê-los. E, é claro, tentar, de alguma forma, construir consensos. Sempre tendo como alicerce algo imprescindível. A memória histórica. Sem ela, sem essa memória, simplesmente, não há como haver debate. Esse é o caso de Monteiro Lobato, cujo acervo, memória histórica, que é mantido pelo CEDAI, é peça fundamental, entre outras coisas, para subsidiar o próprio debate sobre os limites entre a crítica, intelectualmente rigorosa, sua obra multifacetada, e a intolerância representada pelo gesto de interditar o acesso à informação sobre suas obras. Eis o que estamos nos propondo a fazer aqui hoje. E, mesmo sabendo que isso poderia, esse ato, de alguma forma, expor a direção do IEL, bem como o próprio CEDAI, como de fato ocorreu, e lamento, inclusive, Roberta, prefiro pecar pela ação em prol da construção do conhecimento acadêmico verdadeiramente qualificado, ainda que isso não seja fácil, do que pela negligência ou pela indiferença. Muito obrigado. Então, a gente agora vai, eu vou dar até 20 minutos para cada um dos três convidados. Eu vou começar pela coordenadora do CEDAI, Roberta Botelho, que vai falar sobre o acervo do CEDAI, e, particularmente, do acervo do Monteiro Lobato. Obrigado, viu, Roberta? Obrigada, professor. Está ligado? Vocês estão ouvindo? Está baixinho? A hora está mais alta. Bom, meu nome é Roberta Botelho, eu sou coordenadora técnica e equivista responsável, atualmente, pelo CEDAI. Eu estou aqui nessa mesa hoje, a convite da direção do professor Alfredo, do professor Marcos, para apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido no CEDAI, e falar um pouco também sobre o acervo de Lobato no CEDAI. Não quero me estender demais sobre, explicando o que é o CEDAI, imagino que muitos de vocês já sabem, mas acho que é importante fazer essa introdução. Talvez alguns de vocês ainda não conheçam o nosso trabalho. Então, o CEDAI, o Centro de Documentação Cultural Alexandre Olalho, ele foi fundado, como disse o professor Petrilcio, em 1984, está fazendo 40 anos, e foi através dos acervos do Oswald Andrade e do professor Alexandre Olalho, que ele recebeu esse nome e começou a funcionar como um espaço que abrigasse realmente esses conjuntos documentais que os grupos de pesquisas, os docentes, fossem trazendo aí naturalmente no desenvolvimento das suas pesquisas para o IEL. Com o passar do tempo, o CEDAI foi aumentando um pouco a perspectiva, não só as próprias pesquisas desenvolvidas aqui, que eram objeto de guarda do CEDAI, mas também outros acervos que foram chegando aí através de propostas de doação, de compra, e que foram incorporando aí o nosso acervo. Hoje, nós temos cerca de 70 conjuntos documentais entre fundos e coleções. Muitos deles são arquivos pessoais de escritores, como o próprio Lobato, Ilda Rios, José de Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti Delpiquia, Flávio de Carvalho, que além de escritor eram outras coisas, enfim, de várias figuras, personalidades, escritores, que estão aí representadas no nosso acervo. Além, é claro, das coleções. Nós temos também coleções importantíssimas, tanto na área da literatura como na linguística. Abrigamos também alguns arquivos institucionais, na área da linguística, principalmente. Enfim, é um acervo, uma documentação bem completa para quem estuda literatura e linguística no Brasil. Eu recomendo a todos que dêem uma olhada depois no nosso site. Não vou perder a oportunidade de fazer propaganda aqui. No nosso site tem o Guia do Acervo. Dá para ver a maioria dos 70 conjuntos documentais que nós temos atualmente. Bom, a missão do CEDAI é a preservação, a preservação física e também intelectual dos acervos que estão sob nossa guarda. E a disseminação, a comunicação desses acervos. Ou seja, não só basta a gente preservar, mas a gente tem que mostrar para o mundo que esses acervos existem, mostrar para as pessoas que eles existem, que eles estão aqui, que eles podem ser consultados, e como eles podem ser consultados. Uma das formas de fazer esse tipo de ação que a gente chama em arquivística de disseminação ou difusão é através das exposições. E é justamente através de uma exposição que a gente chega a esse quadro do Lobato que foi pichado no ano passado. Como o professor Petrius explicou, é uma exposição antiga. Ela foi idealizada em 2013 para participar de uma calorada. A gente costuma participar, o CEDAI costuma participar dos eventos como calorada, UPA, e toda e qualquer oportunidade de colocar o nosso acervo para justamente mostrar para os ingressantes o que eles podem encontrar no centro de documentação. E, no caso, a gente fez uma exposição muito voltada para os escritores do nosso acervo, que é Retratos Literários. Alguns deles, vocês vão ver, que não são titulares do acervo, mas são escritores que a gente consegue encontrar nos nossos diversos fundos e coleções, através da correspondência, dos manuscritos, das fotografias, enfim, de toda a enormidade dos tipos documentais que a gente encontra em cada um desses conjuntos. E os nossos acervos, eles conversam muito entre si. Então, é possível encontrar coisas do Lobato em outros acervos, dos outros acervos no acervo de Lobato, eles conversam muito. Então, essa exposição foi feita inicialmente para essa calorada, depois ela foi para a calorada de 2016, ambas no Centro Cultural. E, quando foi a ocasião da inauguração ali do pavilhão, depois que inaugurou, passou um tempo, o professor Jefferson Cano, que era o diretor na época, solicitou ao SEDAI que a gente colocasse uma exposição ali, porque estavam umas paredes que estavam muito brancas, muito vazias, o ambiente estava muito inóspito. E, como a gente já tinha aquela exposição, e era uma exposição que teve uma repercussão boa na época das caloradas, nós sugerimos colocá-las. Então, a exposição ficou lá por mais de um ano, e depois teve essa intercorrência da pichação ou manifestação com escrito racista. A direção achou por bem retirar o quadro, nós tentamos limpar, mas não conseguimos, então, fizemos um novo quadro. Bom, o resto da história, o professor já explicou. Ainda falando agora sobre o SEDAI, eu queria só explicar que o acervo é público, o acesso a qualquer um dos nossos acervos é público, nós estamos em uma universidade pública, então, tudo o que tem dentro dessa universidade é público. Então, não precisa, para pesquisar no SEDAI, ser aluno do IEL, não precisa ser aluno da pós, nem da graduação, pode ser qualquer cidadão, desde que ele chegue lá e se identifique, preenche um cadastro, ele vai ter acesso a essa documentação. Agora, falando um pouquinho, começando a falar sobre o acervo do Lobato. Antes de entrar um pouco sobre o acervo do Lobato no SEDAI, eu gostaria também de esclarecer como se dá o processo de, acho que isso é importante, eu nunca falei, quando apresento o SEDAI, é o processo de incorporação dos acervos ao SEDAI. Ele é sempre, esse processo, é um processo sempre realizado por intermédio de algum docente, de algum pesquisador, de algum grupo de pesquisa, seja nosso, da nossa casa ou de outro lugar, que acaba nos trazendo um acervo que julga interessante ser preservado no IEL, no SEDAI. E aí, essa proposta é levada à comissão do SEDAI, que se julgar pertinente, encaminha a direção que nomeia uma comissão avaliadora do acervo para dar um parecer sobre a incorporação ou não desse acervo. E a importância, a relevância que ele tem para ser guardado em uma instituição de memória, como o SEDAI. A partir daí, se o parecer é positivo, ele é encaminhado para passar também na congregação, e depois é elaborado o contrato, tudo que, inclusive, passa no CONSUL. Então, é um processo, não é assim feito de uma maneira inconsequente. É isso, é importante frisar. Todo o acervo que está aqui passa por esse processo. Então, é a comunidade que avaliza a entrada de qualquer acervo no SEDAI. E, uma vez que eles estão no SEDAI, eu, como arquivista responsável, tenho a obrigação de cuidar deles. A obrigação. E é isso que eu faço, eu e a minha equipe. Então, agora, eu gostaria de passar um pouquinho para a gente começar a falar um pouco mesmo sobre o acervo do Lobato, que está no SEDAI, desde 1999, 2000. Pode passar um pouquinho? Antes de falar sobre o fundo Monteiro Lobato, que é o principal acervo do Lobato no SEDAI, eu queria também falar que, além do fundo, nós temos mais dois conjuntos documentais sobre Lobato no SEDAI. Um é a coleção Biblioteca Lobatiana e o outro é o fundo Charlie Frank. A coleção Biblioteca Lobatiana foi o primeiro conjunto a chegar no SEDAI. Ela chegou ao SEDAI por intermédio da pesquisadora Silza Carla Bignotto, hoje professora da UFSCar. Ela era orientada, na época era mestranda, orientada pela professora Marisa Lajolo. E, durante a sua pesquisa, ela encontrou um conjunto de livros com primeiras edições, livros sobre E.D. Lobato, livros raros, num sebo. Ela comprou essa coleção com a ajuda da FAPESP, foi a FAPESP que financiou essa compra, e, ao final da pesquisa dela, ela doou o acervo para o SEDAI. Foi através dessa coleção que o fundo Monteiro Lobato veio para o SEDAI. Com a coleção já incorporada ao nosso acervo, foi realizada uma exposição visando divulgar, fazer a difusão dessa coleção. A exposição chamava... Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro exatamente. Ah, Monteiro Lobato, leitor, escritor e editor. Então, foi feita essa exposição com o acervo da Biblioteca Lobatiana. A professora Marisa, que na época tinha um contato com a família do Lobato, mas, especialmente, com a dona Joyce, que era a neta do Lobato, trouxe os herdeiros para conhecer, para visitar a exposição, eles visitaram o SEDAI e resolveram doar a documentação ao SEDAI. Na verdade, não foi uma doação simples, foi uma doação por comodato. O acervo ainda não estava em domínio público, então, eles tinham um escritório de licenciamentos, ainda tinha muita receita gerando com os personagens e tudo mais. Então, foi feito um contrato de comodato com promessa de doação. e depois de cinco anos, se caso fosse organizado, o acervo fosse organizado, se fosse cumprido alguma das cláusulas que estão no contrato. As cláusulas foram totalmente cumpridas ao final desse tempo, o acervo foi totalmente organizado. E eu queria agora falar um pouquinho sobre esse processo de organização e o processo que o fundo chegou até aqui. Aqui, antes de falar um pouco sobre o tratamento, ali está a Lígia, novinha de tudo lá. Antes de falar um pouco sobre o tratamento documental, é importante ressaltar que todo o tratamento documental do acervo, ele foi realizado com verba da FAPESP, através de um grande projeto temático existente aqui no IEL, naquela época, que era o projeto Memória de Leitura, e uma de suas vertentes, que era o projeto do Monteiro Lobato, leitor, escritor e leitor. Então, foi através desse projeto FAPESP e da professora Marisa Lajolo que nós conseguimos fazer o tratamento documental desse acervo. Toda a parte da conservação, compra de material, material de conservação, organização, compra de scanner, para digitalização. Então, ele foi completamente financiado pela FAPESP. Então, vou mostrar um pouquinho de como foi o nosso trabalho com o acervo. Volta lá um pouquinho, Vitor. Então, olha, a primeira coisa que a gente fez quando o acervo chegou ao CEDAI, como todos os outros acervos, é a parte da conservação, onde a gente faz primeiro a desinfecção do acervo, verifica se ele não tem fungos, não tem insetos, não tem nada que vai poder contaminar os demais acervos. Eles ficaram todos dentro desses sacos plásticos que retira todo o ar. Então, qualquer inseto que pode estar lá dentro morre por anoxia. Eles ficaram lá um tempo. Aí foi feita toda a parte da conservação física. Pode mudar, Vitor? A higienização mecânica, a conferência de todos os documentos que vieram na listagem, a codificação dos documentos. Pode passar. o diagnóstico de cada um, um por um, dos problemas conservativos. E aí foram realizados os pequenos reparos que a gente faz para estabilizar o documento. Velaturas. Pode voltar só um pouquinho, Vitor? São velaturas, reforços, remendos, remoção de colas. É importante frisar aqui que a gente trabalha no CEDAI com a conservação preventiva. nós não fazemos restauros com produtos químicos, nós não mexemos na estrutura do documento e nem modificamos o documento. Aí depois ele foi totalmente acondicionado, com material especial, pastas, caixas e armazenado na nossa área de guarda que tem a temperatura e umidade controlada. A segunda etapa é o tratamento arquivístico, que envolve a pesquisa bibliográfica, a identificação dos documentos, a contextualização, a formação de um quadro de arranjo e a descrição desses documentos. Esse quadro de arranjo classifica os documentos e depois é descrito e colocado nas nossas bases. ali volta um pouquinho. Então, aquela sou eu também, novinha, e a Lígia. Eu não podia deixar de fazer essa observação. nessa época, eu ainda trabalhava no processamento técnico. Pode passar, Vida. Aí depois, finalmente, vem a digitalização, que é a última etapa. Nós fazemos a digitalização só depois que o acervo já foi conservado e organizado, de preferência. E ele é feito de acordo com as normas. É uma digitalização arquivística, feita para substituir, para obter um representante digital daquele documento e seguindo sempre as normas de digitalização do CONARC. Aí depois, os nossos documentos ou a representação desses documentos vão para nossas bases de dados. Tem a página do CEDAR que tem tanto o guia do acervo como a série Instrumentos de Pesquisa, onde é possível consultar o catálogo, não só do Lobato, como dos outros acervos. Aqui a página do guia. Pode passar? Esse é o catálogo. Tudo isso está na nossa página. Aqui a base de dados do SBU. Apesar do nosso tratamento ser arquivístico, os livros de todos os acervos, nós fazemos uma dupla classificação. A gente trata tanto arquivisticamente como biblioteconomicamente. Por que isso? Para dar mais visibilidade para os livros. A gente antes fazia só arquivisticamente, mas começamos a perceber que grande parte do nosso acervo bibliográfico, inclusive os livros das coleções do Lobato, eram únicas dentro da Unicamp e até fora delas. Então, essa necessidade de tornar mais visível esses livros dentro dos nossos acervos nos levaram a colocar no SBU. A diferença é que nenhum livro ou nenhum documento que está no CEDAR circula. Então, se você precisar consultar qualquer livro nosso, tem que agendar um horário e ler lá no CEDAR. Além dessa base, não está nesse PowerPoint, porque ainda não tinha sido inaugurada, mas nós temos também o HeadSAP, que é a nossa base arquivística aqui da Unicamp. Tem o link na nossa página. Antes de começar a fazer um passeio pelos documentos, eu queria só falar, eu comentei no comecinho que eu estava falando do acervo, que são três acervos do Lobato. Então, tem também o fundo Charlie Frank, que é um fundo de um... O Charlie Frank foi um engenheiro, um engenheiro geólogo que migrou da Suíça para cá na década de 20. Tá, eu não vou demorar muito. aí eu me empolgo de falar no CEDAR. Desculpa, gente. Aí ele... Ele migrou, ainda estou na década de 20 e conheceu o Lobato na década de 30. O Lobato convidou ele para participar do projeto do petróleo, da prospecção dos poços de Araxá. Araxá. E isso está muito espelhado também no acervo. E aí, essa documentação, ela também chegou aqui via uma pesquisadora que encontrou... Que, por acaso, um dos alunos dela da rede pública falou que tinha na casa dele uma correspondência do avô, bisavô, com o Lobato. E aí que nós chegamos a essa documentação que é o fundo, é basicamente... Tem outras coisas também, mas é muito expressiva a correspondência dele, do Charlie, com o próprio Lobato. não só a respeito das questões de petróleo, mas a respeito de todos e quaisquer assuntos. Então, agora vamos para o que interessa do acervo. Tenho só cinco minutos para dar um passeiozinho pelo acervo. Então, uma das nossas vertentes do acervo são os livros. a maior parte da nossa biblioteca, da biblioteca relativa a Lobato, está na biblioteca lobatiana, mas nós temos também livros que vieram com o fundo. Eu destaco várias primeiras edições, traduções, inclusive para o russo, como aquele ali, a revista do Brasil, também editada por Lobato, alguns livros que Lobato traduziu, inclusive aquele que está ali naquele cantinho, o Orlando Furioso, que ele tem uma curiosidade, que ele é um livro, mas ele também é um manuscrito, porque o Lobato estava traduzindo, estava traduzindo esse livro e ele traduzia no próprio livro. Então, ele foi tratado tanto como livro como manuscrito. Pode passar. e outro tipo documental presente no acervo são os próprios manuscritos e datiloscritos. Então, aqui está uma página do livro, Orlando Furioso, que é tratado como manuscrito. Aqui é um outro manuscrito de um conto do Lobato. Uma outra série muito grande são as correspondências no acervo. Um dos fortes do acervo do Lobato é a correspondência, tanto a correspondência familiar e amorosa, que ele guardou toda a correspondência que ele tinha com a então noiva, Purezinha, na época do noivado, quando ele era promotor em Areias. E também uma vasta correspondência com intelectuais, escritores, amigos, enfim, com muita gente que é muito pesquisada, como eu falei no começo. O nosso acervo conversa muito entre si. Aqui, para ilustrar, eu coloquei uma carta do Oswald para o Monteiro Lobato. As duas cartas ali naquele canto são cartas para a Purezinha. Essa aqui é uma carta que ele escreveu para a esposa na prisão, na época em que ele foi preso. Essa é a assinatura dele. E esse é um desenho, esse capetinho. É um desenho do Lobato. Muita gente não sabe, mas ele era também desenhista. Ele pintava e ilustrava também. Outro aspecto importante do fundo são as fotografias. O Lobato também era fotógrafo, então ele fotografou também muita coisa. As fotografias presentes no fundo são tanto da família como também de amigos, retratam também todo o processo de prospecção do posto de petróleo. Nós temos uma série bem grande em relação a isso. Tem uma particularidade que é um acervo riquíssimo em relação às fotografias nos processos históricos de fotografia. É um dos únicos acervos da Unicamp que tem um daguerreótipo que é raríssimo estar nesse acervo. Além de outros processos como muitas albuminas, cabinês, card de visita. É um acervo bem rico em termos históricos, essas fotografias. e aqui um pouquinho dos desenhos e aquarelas de Lobato. Junto com o fundo vieram cerca de 130 desenhos e aquarelas que o Lobato produzia. Eles estão também aí sobre a nossa guarda. Bom, é isso, gente. Acho que deu para dar uma pincelada rápida do acervo. Depois, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu fico aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Roberta. Então, passo agora a palavra ao professor Marcos Lopes. Bem, boa tarde. Primeiro, queria, na verdade, agradecer o convite que o professor Pedro Wilson fez para esse evento. Também queria agradecer a presença de cada um de vocês, porque eu acho que é fundamental que nós, como uma comunidade, acadêmica, de fato, estejamos presentes na universidade e abertos à discussão. Abertos de uma maneira, eu diria, plural. Ou seja, a gente possa contemplar as várias visões presentes na nossa, enfim, compreensão e estudo dos objetos de pesquisa, no caso, literários. Também queria, assim, registrar a presença de algumas colegas que estão aqui, professora Cíntia, Daniela, professora Raquel, professora também Vanetti, enfim, ou seja, ser de fato grato, acho que a gente tem que ter um sentimento de gratidão por fazer parte de uma comunidade. O título do evento foi interessante porque desagradou gregos e troianos, e quando desagrada gregos e troianos, me parece que tem uma boa questão ali para ser pensada. Eu falo aqui para vocês hoje, eu trago aqui algumas reflexões, não na condição de um especialista do Monteiro Lobato, eu fui um leitor, assim, eu diria, voraz da obra do Lobato, ali na minha infância, nos primeiros anos do Ensino Fundamental I, eu li praticamente toda a obra do Lobato no Fundamental I, e li de tal forma, eu fiquei tão imerso naquele universo que eu comecei a ter sonhos, pesadelos com a cuca e tal, e num dado momento até falei assim para minha mãe, olha, não vou ler mais esse negócio não, porque está me assustando. Então, eu tenho uma relação muito afetiva com o Lobato, e, portanto, eu acho que é difícil, muitas vezes, ter esse distanciamento, mas é preciso se esforçar aqui para poder, enfim, pensar algumas questões. O texto que eu vou aqui ler para vocês é um texto curto, é um texto que está ainda em construção, eu pretendo fazer dele uma espécie de ensaio, e, na verdade, eu vou estar aqui pensando alto com vocês, está certo? E aberto aqui às críticas de vocês, às ponderações, a tudo aquilo que, porventura, o texto desperte. Inicialmente, eu pensei em dar um nome a esse texto de O Cisco e a Viga. Depois, no final, quando eu fizer a citação, vai ficar claro por que esse título. Então, eu vou ler para vocês aqui, vou comentar. Bom, há um fato concreto que motivou esse debate, que já foi aqui já mencionado, tanto pelo professor Petrilso, como pela Roberta. trata-se da inscrição racista feita no retrato de Monteiro Lobato que estava exposto no pavilhão docente. O episódio ocorreu, salvo engano, no início do segundo semestre de 2023. Não sabemos quem foi o autor da inscrição. O anonimato das inscrições urbanas como forma de protesto é uma realidade. para alguns formadores de opinião, intelectuais e pesquisadores do campo progressista, o fenômeno consiste em uma linguagem que pode variar de uma simples palavra legível para toda a comunidade. É o caso da palavra, enfim, racista, mas a gente poderia pegar outros exemplos. Se a gente andar aqui pelo campus, a gente vai encontrar uma série de palavras, enfim, inscritas, enfim, nos prédios, nos muros, como, por exemplo, abaixo o ponto eletrônico, ou então algumas frases do tipo trocadilhos em chave sarcástica com o nome do nosso reitor. Nosso reitor, na verdade, é conhecido por Tom Zé. E aí, Tom Zero. Então, quer dizer, enfim, esse tipo de manifestação, ele, de fato, é uma prática no limite social. Então, veja, vai, então, varia desde uma simples palavra até um conjunto de códigos compreensível apenas para um grupo. São o caso das inscrições ou pichações em prédios, muros, viadutos nas cidades. Então, pode-se fazer toda uma etnografia desses grupos que circulam pelas grandes e médias cidades, deixando seus símbolos ao escalar prédios e desafiar os poderes públicos. Muitos jovens quebram sua invisibilidade social com suas inscrições possivelmente constroem um sentimento de pertença a um grupo e involuntariamente escancaram para a sociedade a degradação do espaço público na medida em que desfrutam da adrenalina proporcionada pela infração. Indo direto ao ponto, eu gostaria de primeiramente expor o seguinte. condenar ou absorver a prática das inscrições urbanas pouco nos ajuda a entender o que está na base desse fenômeno. A moldura jurídica para enquadrar o fenômeno ou análise pseudo-sociológica a justificar o ato supostamente transgressor apenas coloca os termos do problema nos moldes das proposições jornalísticas e do senso comum. Vale a pena aqui citar o trabalho consistente até onde o meu conhecimento alcança de José Wellington de Souza em sua tese de doutorado insulada Raça e Eugenia na obra de Monteiro Lobato disponível no Observatório Monteiro Lobato da USP. E aqui cabe destacar o trabalho valoroso desse site levado a cabo aqui pela professora Vanetti e também pelo professor John Milton lá da USP. Então eu vou citar aqui um trecho do Wellington porque eu acho assim como exemplo de trabalho acadêmico me parece interessante e pedagógico. Diz então Wellington da mesma forma não se trata aqui de demonstrar que Monteiro Lobato era racista isso na tese dele tá? Ou que existam elementos racistas em sua obra tampouco se trata do contrário ou seja de argumentar sobre a inexistência de um racismo na obra do autor ou de tentar minimizar a presença de comentários preconceituosos ou de teorias biologicamente deterministas. Trata-se tão somente de tentar definir as condições sociais responsáveis por constituir Monteiro Lobato enquanto escritor da mesma forma que acabam acabaram perdão por ser responsáveis pelo conteúdo e pelo estilo materializados nas obras do autor. Mais do que isso trata-se de tentar definir as condições de produção e reprodução de construtos simbólicos que tinham como objetivo final a formulação do que chamamos de raça. Ademais busca-se evidenciar como esse conjunto centralizou tentativas de formar uma posição autorizada a falar sobre o real e como a própria definição do termo raça variou segundo as relações de força nos campos de produção de bens simbólicos e de acordo com a posição ocupada pelos agentes nesse campo. E mais adiante prossegue Souza. Para tanto, é preciso que o sociólogo se ausente das querelas jornalísticas e da tentação do denuncismo fácil e observe as tênues fronteiras que apartam a crítica literária superficial e as rasuras maniqueístas contrabandeadas às páginas de jornal para as teses acadêmicas do trabalho científico. Por isso, neste trabalho, nego-me a responder questões tais como a de Simone Monteiro Lobato era racista ou se sua obra é racista. Essas perguntas não se fundamentam sociologicamente ou, ao menos, não na prática de uma sociologia relacional. Raça e racismo não são, evidentemente, questões que devam ser apresentadas como ponto de partida para uma pesquisa, não como objetos imediatos, mas construtos que devem ser entendidos em suas condições de produção e nas condições em que foram tornados conceitos, ao serem contrabandeados do senso comum para o senso comum douto. Os objetos são as condições de produção e reprodução desses construtos. E continua, assim, sendo, parto do pressuposto de que raça e eugenia na obra de Lobato são construtos sociais, portanto, históricos, que se transformam conforme a organização do campo literário em homologia com o campo médico-científico e com o campo das ciências sociais e biológicas. Veja, eu não vou aqui deslindar com vocês a noção de campo da sociologia do Pierre Bourdieu, mas os exceto citados são bons exemplos de como se deve proceder nas humanidades a respeito de um problema que desafia a nossa inteligência. uma discussão acadêmica não parte da evidência do objeto a ser pensado. Ou, digamos assim, da discussão exaustiva de um tema. A discussão coloca em questão o estatuto do objeto e procura entender, por exemplo, da perspectiva de uma sociologia como a de Bourdieu, como se dá a disputa pelo monopólio do poder simbólico de dizer o real. Obviamente, essa é uma perspectiva de análise, mas que não se furta a discutir os próprios termos de sua investigação. E eu acho que é isso que tem que se fazer na universidade. Ao invés, na verdade, de, digamos assim, levantar eslogans pró e contra determinado autor, o que você tem que, na verdade, de fato, discutir são os pressupostos que estão presidindo o seu olhar para aquele próprio objeto. Mencionei nisso na minha exposição o fenômeno das inscrições urbanas e aventei a hipótese de que o ato transgressor revela a degradação do espaço público. Ponderei que não avançamos no conhecimento do objeto se simplificamos os termos da discussão entre defender ou acusar o fenômeno. Guardadas devido a proporções, o mesmo se aplica ao caso do retrato de Monteiro Lobato. A inscrição racista presente na foto que estava exposta no pavilhão revela um processo de degradação ou transformação dos estudos acadêmicos e de alguns pactos institucionais. Que fique claro que não é a inscrição que degrada o espaço público ou os estudos acadêmicos. Ela é sintoma dessa degradação e somente ocorre porque está em curso uma mudança radical da universidade. Em meio a um certo colapso de autoridade e valores, da mudança de um ethos ou hábitos do trabalho acadêmico, funda-se um lugar de enunciação no qual o monopólio da virtude moral pertence aos oprimidos. Confunde-se intervenção política partidária com reflexão acadêmica. Ora, nesse contexto de enunciação, presidido pelo senso comum e pela crença política de que o inferno são os outros, resta pouco espaço para reflexão corajosa e rigorosa. É insalubre querer mobilizar conceitos e práticas críticas que coloquem em perspectiva a força cognitiva, estética e ética de uma obra literária. É inútil proceder como os antigos mestres, alguns deles fundadores desse instituto, que insistiam na necessidade de se compreender a forma ordenadora de um poema, de um conto, romance, crônica, etc., para somente depois formular uma hipótese de interpretação. Olhava-se com esses antigos mestres para a materialidade da obra, os efeitos de sua presença em nossos corpos e passava-se num processo analítico aos efeitos e sentido da obra analisada. Hoje, já sabemos qual é o sentido da obra de Monteiro Lobato. Ela espelha o que se convencionou chamar de racismo estrutural. Podemos, sim, analisá-la, mas desde que ela seja um instrumento de exemplificação desse racismo. O controle hermenêutico da obra de Lobato já está dado no conceito de racismo estrutural. A materialidade desse controle se manifesta nas propostas de edições críticas ou nas advertências que a obra possui conteúdo sensível. Devemos cancelar Lobato? Se por cancelar entendemos desistir de um compromisso quando dizemos vou cancelar minha consulta médica, então a pergunta é inóqua porque Lobato já foi cancelado não pelo IEL, mas por uma parte da comunidade do IEL e da própria universidade. Nosso compromisso em ler Lobato não existe mais. Aliás, nosso compromisso em ler literatura com o espírito de um pluralismo crítico irredutível deixou de existir já faz algum tempo. Para evocar uma frase de um dos nossos professores eméritos do IEL, Roberto Schwartz, a propósito da nossa dependência crônica das ideias vindas de fora, o crítico afirmava, abre aspas, diante das modas teóricas e críticas que nos chegam do estrangeiro, comportamos-nos como baratas tontas, fecha aspas. Não há acumulação crítica nos estudos literários. Hoje, lemos com avidez a teoria decolonial. Ontem mesmo, não faz muito tempo, empunhávamos nossos derridás ou líamos com algum espírito de curiosidade Camille Palia, Terry Wigleton, um pouco de Adorno, de Walter Benjamin e por aí vai. O IEL deve cancelar Lobato? Não. O IEL deve reconhecer, e aí me perdoe a minha sinceridade aqui, o IEL deve reconhecer a má vontade de sua comunidade, no qual me incluo em exigir de forma radical que o anexo da biblioteca seja construído após quase 11 anos ter se consumido pelo fogo. O IEL deve combater a morosidade jurídica que é incapaz de propor uma solução para esse prédio fantasma aqui do IEL, o teatro, do IAP, perdão, o teatro, possível criador de penilongos e animais peçonhentos. Que moral temos nós para cancelar uma obra literária se cada um de nós não se sente responsável pela catástrofe da gestão que realizamos nos nossos espaços físicos. Então, antes de querer consertar o mundo, deveríamos cuidar da nossa casa. Como diz o evangelista Mateus, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? se eu estivesse em uma igreja, eu diria agora para vocês em tom solene e exortativo, meus irmãos, minhas irmãs, vamos tirar a viga dos olhos da nossa comunidade do IEL. Muito obrigado pela atenção. Professor Marcos Lopes, muito obrigado. Então, passo agora a palavra ao professor Alfredo Mello. Obrigado. Me escutam? Obrigado. Queria agradecer imensamente à direção do IEL pelo convite para realizar esse debate. Agradecer à Roberta, à equipe do CEDAI, à presença do meu colega, estimado professor Marcos Lopes. enfim, eu acho que essas duas semanas que sucederam com a manifestação no Instagram, das nossas publicações, do CEL deve cancelar o Lobato, eu acho que por si só já daria uma boa iniciação científica, uma boa investigação, inclusive se algum aluno da graduação quiser, eu me disponho a orientar, porque é um dos fenômenos mais interessantes que eu pude testemunhar na hora que estava acontecendo, porque como o Marcos falou, desagradou todo mundo. Os mais jovens achavam que era uma armadilha, na verdade, o IEL queria passar pano para o Lobato. Os mais antigos tomaram assim no pé da letra e começaram a projetar piras de fogo e as pessoas queimando o Lobato, cada um projetando às vezes a sua mais perversa fantasia nesse evento do Lobato. E, aliás, gostaria até de, eu queria em ato desagravo a Roberta, a Roberta foi um professor titular aposentado do IEL, escreveu em uma rede social sugerindo que a arquivista do CEDAI iria nesse debate incinerar o acervo do Lobato. Enfim, uma mais desvairada fantasia e que, na verdade, difama uma arquivista séria, competente, profissional. Eu fui coordenador do CEDAI por quatro anos e sou testemunha do setor extremamente politizado. Acho que ninguém aqui vai ensinar política para o CEDAI, extremamente politizado, engajado, tecnicamente sério. Então, e além dessa fantasia de incinerar o acervo do Lobato, se surpreendeu com a presença de uma funcionária nessa mesa. E aí, a gente pode questionar lá, Spivak, pode o PAEP falar? pode a funcionária falar? Então, é com muito orgulho que, na verdade, nós temos uma funcionária do CEDAI que pode falar com toda a pertinência sobre esse acervo. E eu queria, em ato desagravo, dizer que eu discordo completamente dessa visão senhorial de universidade e que você tem minha total solidariedade, Roberta. E fico feliz em saber que isso está registrado. enfim, que isso está sendo filmado. Isso dito, eu queria falar que eu comecei, na verdade, eu não tinha nenhum interesse no Lobato, não tenho, ao contrário de muitos, que eu acho que é também um marcador nessa discussão, um elo afetivo com o Lobato. Eu fui da geração de assistir na TV Globo o síndio do Pica-Pau Amarelo, não tinha essa experiência afetiva de ler o Lobato. E eu acabei ensinando o Lobato, eu acho que eu sou um dos poucos professores, talvez o único, que de fato dê aula sobre o Lobato todos os anos, para muitas vezes o desprazer dos meus alunos, eles reagem, às vezes, de maneira muito ostensiva, e o meu trabalho é exatamente dizer que a gente precisa ler o Lobato. E eu comecei a ensinar, eu ensino o Lobato em algumas disciplinas, mas, sobretudo, na disciplina de introdução à cultura brasileira, quando eu era coordenador do CEDAI e eu queria, de alguma forma, que os alunos que entrassem no IEL também tivessem acesso ao CEDAI. Então, isso funcionou até a pandemia. Depois da pandemia, enfim, por várias razões, os alunos que entraram não tiveram, eles tinham que ir lá no CEDAI, todos os alunos, eram mais de 100 alunos, e eles tinham que trabalhar com algum item do acervo e fazer um fichamento. E eu espero voltar com isso agora, no ano 2024, eu vou dar essa disciplina no segundo semestre, mas foi assim que eu comecei a ensinar Monteiro Lobato no IEL por conta do CEDAI. Os alunos têm que ter, é um luxo para os alunos de letras ter esse arquivo, ter esse acervo aqui na Unicamp. Então, eu vou fazer de tudo, vou criar aqui, eu não ensinava o Lobato, vou agora passar a ensinar o Lobato. E eu comecei dando aula sobre Jeca Tatuzinho, que era um encarte do Biotônico Fontoura e tal, e depois a gente começou também a Lenegrinha, e a coisa foi evoluindo. e hoje, possivelmente, todos os alunos que entram no curso de letras e estudos literários vão, em algum momento, ler o Monteiro Lobato. e sempre destacando a zona de ambiguidade que atravessa qualquer grande autor, qualquer escritor importante. A ideia não é museificar o Lobato, até porque ele era, se algo pode descrever o Lobato, é que ele era um combatente das ideias. Você pode discordar das ideias dele, mas ele realmente encarava a literatura como uma arma de combate, produzia prolificamente, era um homem de muitos ideais e usava a literatura para isso. Então, ele estava realmente, digamos, um escritor mundano, que estava no mundo querendo interferir nesse mundo. e eu diria também que para entender o Monteiro Lobato dos anos 20, dos anos 30, é preciso dizer, desde já, que ele era um autor progressista. E quando eu digo que ele é progressista, eu não estou elogiando o Lobato, porque eu não uso progressista para elogiar as pessoas, nem uso conservador para detratá-las. Você tem uma semântica histórica desses termos que é muito importante. e ele, porque no senso comum, nos dias atuais, se usa a palavra progressista para falar que a pessoa era esquerdista, enfim. Embora o Lobato também estivesse muito próximo da esquerda, ele foi convidado pelo Luiz Carlos Prestes para ingressar no Partido Comunista. Ele tinha relações bastante profundas também com o Caio Prado Júnior, da editora brasiliense, Os companheiros do Partidão levaram o caixão do Lobato em 1948, quando ele morreu. Então, sim, ele era um escritor com profundas relações com a esquerda e eu diria que um progressista. E aí entra também no grande desafio ideológico do que é analisar obras que as pessoas colocam em caixas que um esquerdista não pode ser racista, um progressista não pode ser racista. O Albert Memmi, que é um autor da Tunísia, dizia que existe o colonizador de esquerda, também existe o racista de esquerda, existem... Você pode defender como se defendeu no século XIX a abolição e ter uma visão também supremacista, enfim, de branqueamento gradual da população, de eliminação gradual da presença afroindígena indígena no Brasil. Então, a complexidade de estudar a vida cultural vem daí, porque uma coisa pode vir acompanhada da outra. As ideias mais estapafúrdias às vezes andam de mãos dadas no Brasil. E não só no Brasil, mas, enfim, é um desafio a mais para quem estuda cultura brasileira, literatura brasileira. E eu começaria daí. Ele é um combatente das ideias e um progressista. ele pensava na modernização do país, a modernização da economia, que, aliás, ainda hoje existe um certo lobato que é enaltecido por um nacionalismo econômico brasileiro. Ele vê a importância do petróleo, da industrialização. Ele traduziu muitos escritos do Henry Ford. Ele tinha essa visão de que, para o Brasil superar o seu atraso, tinha que ser um país industrial, tinha que explorar o seu próprio petróleo. Toda a questão do petróleo é importantíssima na vida dele, na trajetória do Lobato. Ele pensava também nessa questão da modernização da cultura. O Lobato era editor. É dele a famosa frase que um país é feito de livros e homens. Um país é feito de livros e homens. E é interessante, esse é um livro que eu também discuto em sala de aula, em outras disciplinas, que é o História de Tia Anastácia, que é um livro de 1938 e que é fantástico para entender essa ideologia modernizadora do Lobato, progressista também. mas que passa, sim, mas que passa, sim, por uma espécie de competição cultural com os modos tradicionais de contar história, contar histórias no Brasil. O livro é basicamente transcrições, narrativas dos contos populares do Silvio Romero, da cultura popular. E aí, no entremeio do livro, os personagens do Silvio Pica Pau Amarelo ficam comentando os contos populares. E Emília diz, nossa, como o povo é burro, mas que história sem perna e cabeça. Nossa, eu não entendo o que essas pessoas estão falando. Tia Anastácia, que história... Mas é assim mesmo a Tia Anastácia falando. É assim que essa história é contada. e Narizinho fala eu prefiro ler os irmãos Grimm, eu prefiro ler literatura de verdade, eu prefiro ler histórias que tenham começo, meio e fim. E essas histórias populares são muito descozidas, são muito sem nexo. E a competição cultural, no caso, é a competição com, digamos, as contadoras de história, as pretas velhas. E Nabucco está defendendo uma modernização, digamos, dessa transmissão cultural que, a partir de agora, deveria sim passar pelo livro, porque a grande competição se dava, porque quem fazia a cabeça e a imaginação dos brasileiros eram essas contadoras de história. E em Histórias de Tia Anastácia, você consegue entrever esse choque, essa, digamos, essa competição entre o modo de Tia Anastácia contar as histórias, a cultura popular, e a preferência que a Turma do Sítio tem pelo livro, pela história contada por um escritor profissional, enfim, pelo acabamento dessa transmissão cultural que está no suporte livro. E o outro projeto de modernização, de progresso cultural, e esse, sem dúvida nenhuma, é o mais polêmico, é o mais, digamos, historicamente difícil de lidar, é o que ele chama de... seria a melhoria racial, que isso também está no lobato, e que passa pelos dois tipos, a melhoria racial é o eugenia, de onde vem eugenia, e que passa pelos dois tipos de eugenia, que eu sugiro o livro da Nancy Stepen, chamado A Hora da Eugenia, que ela trabalha a ideologia eugênica no Brasil, na América Latina, e tem dois tipos de eugenia, basicamente, um é o neolamarquiano, que seria, que também o lobato teve muito presente nesse debate da eugenia neolamarquiana, que é a ideia de que se você reformar o ambiente das pessoas, o ambiente da raça brasileira, essa raça vai ficar mais forte, e ela vai ficar, vai vigorar, e ela vai... Então, toda a questão do saneamento, o lobato fez parte dessa discussão nos anos 20, da nutrição, quando você vê o Jeca Tatuzinho, é basicamente uma ideia de eugenia neolamarquiana. Coloque bota, tire a cachaça do caipira, coloque uma bota para ele não pegar doença, e ele vai virar um agroboy super rico, a ideia é essa. E a modernização, você tem uma série de modificações ambientais que promovem o vigoramento da raça. E o outro, e a esse no sentido mendeliano, que é a supressão de estoques raciais via uma série, pode ser via casamentos, que embranqueçam uma população, pode ser por esterilização, e o caso mais, digamos, o mais insidioso, o abjeto, que as pessoas conhecem, é o caso do nazismo. e que Lobato, para essa, digamos, para essa, para essa, digamos, essa vertente da eugenia mendeliana, é a maneira como ele imaginava os negros no Brasil. e nisso, é preciso salientar, ele não está distante do grande arco intelectual, da elite letrada e política do Brasil, que vai ali, de alencar até a Bela Epoca brasileira, nos anos 20, que era o projeto de embranquecer, não havia futuro para a nação, o negro não figurava no futuro desse projeto de nação. A ideia era embranquecer e mudar e culturalmente também ocidentalizar esse complexo afro-indígena. isso a gente pode ver entre vários intelectuais brasileiros, se pensar em alencar do século XIX, alencar escreve um livro em 1866, que é Cartas ao Imperador, em que ele defende a escravidão, e ele também tem essa, também tem essa, digamos, essa ideia de que o futuro será branco, independente. O abolicionista Joaquim Nabuco também tinha, ele era contra a escravidão, nesse sentido ele conflitava com o alencar, mas ele também, os dois convergiam no pressuposto de que o futuro brasileiro seria branco. Em 2012, Afrânio Peixoto, um escritor que também era médico, fazia parte desse discurso médico, dizia que em 100 anos, ou seja, em 1912, Afrânio Peixoto, dizia que em 100 anos, em 2012, que foi há 12 anos atrás, o Brasil seria totalmente branco. O Silvio Romero também tinha, dizia também que em 200, 300 anos o Brasil seria branco. Havia uma aritmética desse branqueamento. então, eu não vou nem citar o Presidente Negro, que é o Choque de Raças, que é o livro mais polêmico do Lobato em relação a isso, quando ele imagina uma técnica, algumas pessoas dizem que é uma distopia, uma distopia mal realizada, e assim por diante, mas o próprio, falta quanto tempo? Cinco? Tá. Mas o próprio conto Negrinha, é um conto também muito interessante, porque foi um conto que entrou, foi selecionado pelo vestibular da Unicamp ali, 2012, 2013, já não me lembro exatamente quando que o Negrinha entrou, e que foi logo depois da polêmica, da polêmica que colocou a questão de um suposto racismo do Lobato, ali em 2009, 2010, em que houve uma discussão generalizada, que as instituições literárias brasileiras defenderam massivamente o Lobato, a Abralique, a Ampol, a Academia Brasileira de Letras, vários escritores, porque havia uma, eu acho, um parecer técnico do Conselho Nacional da Educação para colocar algumas notas explicativas nas caçadas de Pedrinho. Então, esse debate começa ali em 2009, 2010, por aí, e o Negrinha é colocado no vestibular da Unicamp talvez uns cinco anos depois, e que é, se você for olhar no YouTube, hoje, tem vários vídeos sobre Negrinha, e boa parte lêem Negrinha como uma espécie de evidência de que, na verdade, o Lobato era antirracista, que não havia nada, veja ali, Negrinha é uma denúncia do racismo, etc. E é muito interessante porque Negrinha é um conto em que também tem um futuro, o futuro, digamos, do negro no país está ali alegorizado, porque, não sei quantos aqui leram o conto, mas Negrinha morre exatamente, não porque ela é torturada, não porque ela é objeto de escárnio, de maltratos, porque, como alguém que vivia sob a cultura da escravidão, ainda que a escravidão não estivesse vigente, ela estava acostumada a tudo isso, mas no dia que ela é tratada como gente, no dia que ela é tratada como ser humano, que ela não é tratada como objeto, ela não aguenta e morre. E é exatamente no momento em que toda essa discussão da transição do escravo para o cidadão na República, estava sendo, no contexto pós-abolição, estava sendo discutido. Exatamente, ou seja, essas pessoas estão acostumadas a um certo tratamento, a uma certa violência, transformá-las, dar a elas o tratamento que foi dado, em que ela, pela primeira vez, conseguiu brincar, foi uma criança, isso poderia inevitavelmente criar uma... poderia matar, no caso do conto, a causa-morte da negrinha é exatamente essa. Ela não aguentou ser tratada como uma pessoa e se tivesse sido tratada como objeto, talvez tivesse vivido muito mais anos. Então, é um conto muito ambíguo, na verdade, muito ambíguo, muito difícil, e que entra também nesse arco de... em que o futuro, o futuro... o negro não tem lugar no futuro brasileiro. e nos anos 20... Já estou terminando, Petrisson, já estou terminando. E nos anos 20 e 30 é o período que eu mais gosto de estudar na literatura brasileira, porque é exatamente o momento em que esse arco está mudando na história, na vida intelectual brasileira, essas narrativas, essa autoimagem do Brasil e esse desejo, esse objetivo de branqueamento da população vai sendo modificado por outras narrativas, por uma outra... por um reconhecimento da cultura indígena africana como sendo parte indissociável, indelével da cultura brasileira. Isso vai mudando ali nos anos 20 e nos anos 30, e Lobato faz parte desse debate aí também. Então, isso tudo para dizer que é óbvio, pela minha própria trajetória aqui no IEL, pela maneira como eu discuto e acho imprescindível na formação de qualquer estudante de letras passar para o Lobato, é óbvio que pelo menos da minha parte a gente renova a assinatura, a gente não cancela, todo ano a gente renova, a gente está dando e discutindo o Lobato. Então, é isso, Petrilson. Obrigado pela oportunidade e seria interessante, é claro, ouvir as pessoas. muito obrigado, professor Alfredo. Bom, a ideia também era que a gente fizesse aqui então essa mesa, desse aí um tempo para cada um, para que a gente pudesse expor aqui algumas questões e também abrisse ao debate. Então, agora chegamos a esse momento. Então, a gente colocou, como eu falei para vocês, está sendo gravado. Então, quem quiser falar, vou pedir que aí a gente pode fazer a inscrição aqui, mas teria que vir aqui no microfone que a gente colocou aqui para poder sair na gravação, senão fala daí quem depois na gravação não vai, a voz não vai aparecer. Tá bom? Anete. Anete. Seu nome? Maria Gabrieli. Maria Gabrieli. E? Inácio da Silva. Inácio da Silva. Mais um? Laís Medeiros. Laís Medeiros. Larissa. Muito bem. Então, aqui já temos cinco inscritos. Vamos começar, então, Vanete, por favor. É. Para, assim, a gente ter só um controle das falas, porque, obviamente, tem cinco inscritos, mas a gente pode ter mais pessoas. Eu vou, a gente vai fechar, assim, um limite de até cinco minutos para cada um. Tá bom? Para que todo mundo possa falar. Fala lá. Bom, gente, agradeço a todos aqui da mesa, agradeço a presença de todos vocês, agradeço pelo tempo para poder falar. Para quem não me conhece, eu fiz graduação, mestrado e doutorado aqui no IEL, doutorado de sanduíche na Universidade Livre de Berlim e pós-doutorado na USP com uma parte no Museu Goethe de Düsseldorf e até o ano retrasado eu era professora de tradução na Universidade Hannes Gutenberg e a Universidade de Mainz na Alemanha. A minha tese, o meu nome é Vanetti, tem aqui alguns colegas que eram alunos, colegas na época, hoje são professores, tem professora Raquel, pessoal de CEDAI aqui, que é da minha época. e o que eu ia dizer? Ah, sim, como professora na Universidade na Alemanha, eu resolvi traduzir com os alunos Reinações de Narizinho para o alemão. E isso causou um questionamento por parte de colegas brasileiros lá. E isso foi em 2018, 2019, e foi então que eu resolvi entrar nessa discussão e saber o que estava acontecendo sobre Lobato e se a obra é racista ou não, enfim. Eu acabei, por causa disso tudo, me envolvendo bastante, criamos um grupo de pesquisa que é o Observatório Lobato, que tem sede na USP, junto com o professor John Milton. E eu gostaria de falar um milhão de coisas para vocês, mas como eu tenho talvez agora só uns três minutos, eu vou começar a ler aqui. Então, vamos lá. Seria Lobato realmente racista? Por favor, analise as informações abaixo e responda por conta própria. E eu vou entrar nas querelas aquelas das redes sociais e tudo mais, embora o José Wellington, meu apreciadíssimo colega, que faz parte do Observatório Lobato, coloque muito bem o que ele colocou e eu agradeço ao professor Marcos por ter trazido aqui, mas eu acho que as querelas também têm que ser respondidas. Então, eu vou falar justamente sobre as querelas. Então, vamos lá. Um, as informações. Lobato foi o primeiro escritor brasileiro a denunciar a situação degradante a que escravizados foram submetidos e as escravizadas continuavam sendo submetidos, mesmo após três décadas após a assinatura da Lei Áurea. Ver os contos Os Negros e Negrinha. Lobato foi o primeiro escritor brasileiro a colocar uma mulher negra analfabeta e pertencente à terceira idade como integrante do núcleo de protagonistas de uma série de histórias. Ver a atuação de Tia Anastácia nas histórias do Sítio do Picapau Amarelo. Um dos melhores exemplos do alto nível em que colocou Tia Anastácia se encontra no livro A Reforma da Natureza. Tia Anastácia foi convidada a ir para a Europa aconselhar os estadistas mais poderosos durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo-se Mussolini e Hitler, sobre como alcançar e preservar a paz devido ao seu bom senso. Três. Lobato foi o único escritor brasileiro a escrever um romance inteiro para mostrar os malefícios que a aplicação da eugenia negativa, a eugenia darwinista, poderia gerar. O romance O Choque das Raças ou O Presidente Negro. E ver também D, né, veja esse romance e veja também a diferença entre a eugenia darwinista e a eugenia lamarckiana. Esta é considerada positiva. Nela se englobam, por exemplo, as ações de imunização artificial da população por meio de vacinação. Quem toma vacina é eugenista, tá? Sinto informar. Eugenista da eugenia lamarckiana, eugenia positiva. Veja também, eu vou citar aqui, as pessoas citam o livro O Presidente Negro como o mais racista, polêmico e o escambau, né? Eu vou citar para vocês, eu tive a pachorra de separar todas as referências que Lobato fez à etnia negra neste livro, que inclusive recuperei aqui a primeira edição dele, e esta lista das referências está lá no site do Oblob, mas eu vou ler só uma referência que Monteiro Lobato faz à etnia negra, no livro O Presidente Negro. E, gente, racismo não se pega por osmose, tá? Vocês podem ler O Presidente Negro que não vão virar racista por isso. Lobato escreve sobre os negros, e ele está falando aqui mais diretamente do Jim Roy. Lentamente despertava a massa negra do longo letargo de submissão e tremia de narinas ao vento como o tigre solto na jungle. Toda a barbárie atávica, todos os apetites em recalque, rancores impotentes, injustiças padecidas, todas as vergastadas que laceraram a sua pobre carne até o advento de Lincoln e, depois de Lincoln, todas as humilhações da desigualdade de tratamento, essa legião de fantasmas irrompeu da alma negra como serpes de sob a laje que mão imprudente levanta. E a raça maior, ele está se referindo à raça negra, que, através dos séculos, não se atrevera ao sonho maior que o da mesquinha liberdade física, passou a sonhar o grande sonho branco da dominação. Amava Jim Roy a América. Nos alicerces do colossal edifício, o cimento ligador dos blocos fora amassado com o suor dos seus ancestrais. A América surgira do esforço braçal de um dirigido pelo esforço mental de outro e, pois, tanto lhe falava ao sangue como ao do mais orgulhoso neto dos pioneiros loiros. A América era tanto dos negros quanto dos brancos. É isso que Lobato diz aqui. Bom, mais uma informação. Lobato foi o único a reconhecer o valor do trabalho do museólogo Manuel Querino negro. Lobato chegou a publicar gratuitamente por livre e espontânea vontade uma nota sobre o livro do Manuel Querino, na qual ressalta que, por ser negro, Querino precisou despender mais esforço, mais do que teria despendido se fosse branco, para alcançar o elevado patamar a que chegou. Vou ler a notinha. Manuel Querino é membro do Instituto Histórico da Bahia e é preto, como Nulu revela o seu retrato. Isto só lhe acrescenta valor. Ser preto é ser humilde, partir do nada, encontrar na vida todos os óbices do preconceito social e despertar para a obtenção das coisas mínimas e despender para a obtenção das coisas mínimas um esforço duplo do requerido pelos que nascem limpos de pigmentos. Entre aspas. Honra lhe seja dada pela árdua tarefa levada a cabo com tanta modéstia e discernimento. Não é, nem faz obra de crítico. Amontoa-se simplesmente material para que os tênis maiores e menores da terra ímpem de sábios às custas do esforço alheio. E por aí vai. Outra informação é a quinta. Enquanto esteve preso por discordar do presidente Getúlio Vargas sobre a questão da exploração do petróleo no Brasil, Lobato alfabetizou seus companheiros de cela, a maioria pobres e negros. Lobato também forneceu carta de recomendação a cada um que foi libertado durante o período em que ele esteve preso e indicou pessoas de fora da prisão a quem poderiam procurar em seu nome para solicitar emprego. O próprio Lobato deixou seu endereço com os companheiros de cela. Depois que saiu da prisão, foi procurado por um ex-colega detento, um negro que esteve preso por matar uma pessoa. Lobato o contratou como jardineiro. Sua esposa, a purezinha, tinha um medo terrível do homem. Mesmo assim, Lobato o manteve em sua casa. Eu poderia citar mais elementos. Acabou? Bom, eu poderia citar mais elementos, tem a análise de tudo aquilo que citam como racista. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas macaca de carvão não é um xingamento cunhado por Lobato para xingar as coisas, é o macaco muriqui, que tem pelagem cor de laranja. Lobato foi o primeiro a publicar uma distopia. E a primeira distopia que nós temos é o I, de um russo que morava lá em Nova York, mas a primeira publicada como livro foi o Presidente Negro. E neste livro, agora eu encerro, na primeira parte dele, nós vemos que o Lobato enuncia a teoria das cordas, tudo é vibração de éter, somos todos iguais, tudo é mera vibração de éter, 40 anos antes de os cientistas elaborarem a teoria das cordas. Então, gente, cancelar Lobato é cancelar uma preciosidade que as pessoas não têm ideia. Só a pessoa que nunca leu Lobato, mas é racista, como afirmam vários críticos, inclusive escrevendo seus artigos para a Folha de São Paulo, só pela cabeça dessas pessoas é que passa a ideia de cancelar um dos maiores nomes da literatura brasileira e que é importante na literatura mundial, inclusive por ser o primeiro escritor a publicar uma distopia. Oi, gente, meu nome é Maria Gabriela, sou estudante da graduação, sou do IFICH, faço antropologia e a minha iniciação científica é sobre o Monteiro Lobato. Eu estudo a Tia Anastácia e a relação de gênero, trabalho e família, principalmente a relação de raça com todos esses aspectos. Eu queria falar, principalmente, sobre a questão do contexto em que a gente está agora e se é possível ou não cancelar Lobato. Eu não acredito que seja possível cancelar ninguém, ainda mais um nome tão grande, mas eu acho que é possível a gente repensar como a gente estuda Lobato e como a gente ensina Lobato hoje em dia, principalmente no contexto, por exemplo, apresentado pela Patrícia Hill Collins da questão de imagens de controle. Eu acredito que a Tia Anastácia, na verdade, é uma grande imagem de controle em que ela é representada, ela representa as pretas velhas naquele processo que a gente está tendo da criação de uma literatura clássica brasileira infantil em que a gente precisa criar uma cultura verdadeiramente brasileira. E é aí que a gente tem as pretas velhas fazendo todo um discurso de não, nós temos cultura, olha, estamos trazendo coisas, enfim, a cultura brasileira, a cultura indígena, a cultura negra, somos todos miscigenados, enfim, o que a Leila González chama de preto guês, são as pretas velhas que trazem o preto guês e esse letramento. E a minha pesquisa, principalmente, eu trago autoras negras para discutir todas essas questões em relação à Tia Anastácia. E eu acho que é uma questão muito importante a gente discutir isso, porque a gente precisa entender que a Tia Anastácia é uma grande imagem de controle. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu cresci, eu fui alfabetizada usando o sítio do pica-pau amarelo e pelas representações da Tia Anastácia, eu aprendi que existem certos espaços que eu não consigo alcançar, que espaços que são muito mais difíceis que eu consigo alcançar, por exemplo, o espaço acadêmico. Então, eu creio que a gente precisa ter essa discussão e a gente precisa trazer quando a gente ensina Monteiro Lobato que ele tem um contexto que é extremamente preocupante, ele traz coisas que são extremamente preocupantes, embora ele tenha grandes avanços em relação a outros autores, entre aspas, grandes avanços, porque eu realmente não tenho muita confiança nisso. Mas, basicamente, eu acho que é importante a gente, hoje em dia, valorizar ainda mais autores negros, principalmente na literatura infantil. Por exemplo, a gente tem Emicida fazendo livros infantis hoje em dia e isso é extremamente importante. Eu foco principalmente nessa questão de como isso afeta mulheres negras e como isso afeta a criação dessas crianças negras, principalmente dessas garotas. E eu acho que quando a gente usa Lobato, é impossível que a gente deixe de usar ele, mas é possível que a gente o use como exemplo para letramento racial hoje em dia, no que não se deve fazer em vários contextos. Então, é basicamente isso, gente. Muito obrigada. Inácio. Boa tarde, muito obrigado, pessoal, pela mesa, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar. Eu queria começar, antes de falar de Monteiro Lobato, falar de coisas para mim importantes também. Hoje é dia 14 de março. Dia 14 de março, Carolina Maria Jesus completaria 110 anos. No dia 14 de março, Abdias do Nascimento completaria 110 anos. No dia 14 de março, há seis anos atrás, assassinaram Marielle Franco. Então, é muito importante a gente ter esse debate no dia 14 de março. eu sou estudante de ciências sociais. Desde o meu segundo ano na Unicamp, eu venho interseccionando a minha graduação no IEL, porque eu acho que é preciso ter essa interseccionalidade de disciplinas, para a gente poder compreender as coisas e os conceitos a partir de visões mais amplas. E, fazendo valer, igual a Gabi acabou de falar, da Patrícia Eucoles, utilizar o conceito de interseccionalidade para não ficar parado no tempo. que é o que eu gosto de fazer nas minhas disciplinas aqui no IEL. Eu gostaria de dizer que não se trata de cancelar Monteiro Lobato. Se trata de uma coisa que a professora, já que a professora citou uma matéria na Folha, é uma matéria chamada Viva Lobato, que foi rebatida pela doutora professora Lucilene Reginaldo, do Departamento de História, Uma Mulher Preta Retinta, que é doutora aqui no IFIX, onde ela traz teses e falando por que a gente tem que pensar Lobato de uma maneira crítica? Porque existem coisas, existem ações, existem troca de cartas e ela pega um trecho que eu separei aqui e eu vou ler rapidamente, porque ela coloca no texto, está referenciado, eu coloco o nome do texto para vocês e vocês podem acessar. Mas a Lucilene Reginaldo, essa mulher incrível, ela escreveu o seguinte, em 1928, quando era adido comercial do Brasil em Washington, Monteiro Lobato enviou uma carta ao amigo Antônio Neiva, explicando por que não escrevia a crônica sobre suas impressões e vivências nos Estados Unidos. Após comentários delicados sobre a imprensa e os leitores brasileiros, a primeira lhe parecia um circo mambembe e seu público um bando de moleques estúpidos em bom português, Lobato lamenta a nossa triste condição racial. Abre aspas para o Monteiro Lobato. País de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma Clux Klan. É país perdido para os saltos e destinos. Um dia se fará justiça, Clux Klan. Tivéssemos aí defesa dessa ordem que mantém o negro no seu lugar e estaríamos hoje livres de pestes da imprensa carioca. Mulatinho fazendo o jogo do galego é sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. O manuscrito original desta carta está citado na dissertação Eis o mundo encantado que Monteiro Lobato criou. Raça, Eugenia e nação. De Paula Habib está no alcervo do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas no Rio. A Lucilene é muito certeira que ela não escreve o que nós estamos falando aqui. Ela escreve lá. A questão não é censurar Lobato. Não se trata de forma alguma de banir seus escritos por racismo. Uma boa solução é recorrer às edições críticas que não é prática desconhecida entre os editores. Quer dizer, a crítica da literatura é conhecida. Eu faço parte do núcleo de consciência negra aqui da Unicamp. Faço parte do movimento negro da Unicamp. E um debate sem um movimento negro, porque a gente está propondo aqui uma construção para a universidade se desenvolver. Um ponto de vista dos intelectuais negros que possam trazer, abrir o leque. Não se trata de pegar o Monteiro Lobato e falar não presta. Porque da mesma maneira que o Monteiro Lobato está sendo colocado, o Gilberto Freire foi colocado. E a gente faz as críticas ao Gilberto Freire e a gente utiliza a literatura do Gilberto Freire. Oliveira Viana, Silvio Romero, a gente faz a crítica, mas a gente utiliza também alguns conceitos que em algum momento foi... Está finalizando? Vou concluir. Alguns... Aí, voltou? Posso... Está todo mundo me ouvindo? Beleza. Para gravar? Alguns conceitos são utilizados. A grande questão é quem tem o direito da memória do sucesso? Quem tem o direito a não crítica na sua memória? Monteiro Lobato deve ser conservado como uma memória, mas deve ter todos os adjetivos que a memória que se diz a ele tem que ter. Não pode ficar assim muito contribuiu, contribuiu. Fez coisa errada? Fez coisa errada. Só que assim, não devemos ter medo de apontar o dedo na cara, porque o movimento negro, Lélia Gonzalez, que foi citada, Dias do Nascimento, Clóvis Moura, já falaram muito bem sobre esse movimento de remorso. De remorso da população branca em falar dos erros dos seus ícones. Não pode ter esse remorso para a gente avançar na sociedade. A gente só vai avançar na sociedade, e aí eu vou utilizar um conceito que foi muito ampliado pelo março seligma aqui do IEL, a gente não pode ter medo de tocar os nossos traumas, de tocar as nossas feridas. Porque se a população negra está tocando nos traumas, está tocando nas feridas, desde o momento que o primeiro negro foi arrancado da África e veio para cá, a população branca, a gente está pedindo só 100 anos após a abolição e já estão reclamando. E uma coisa que eu gostaria de dizer enfaticamente, o Antônio do Mato não foi o primeiro, porque o primeiro foi zumbi dos palmares. Tem quilombos, tem a Lucilene Reginaldo que tem uma pesquisa gigantesca entre imandades negras no Brasil colônia, inclusive também na África. Relacionado aos primeiros negros, e vou falar uma frase de um professor que eu vi a semana, quem antes dos negros pensou sobre a sua liberdade no Brasil colonizado? Então, assim, é mais esse debate para a gente abrir o leque de possibilidades, colocar na mesa o que é crítica. e aí coloco raça não é etnia, raça é conceito político, raça é criação, não existe uma nacionalidade negra, os negros não são coletivo igual. Tem negro de direita, tem negro de esquerda, tem negro progressista, tem negro que não é progressista, é uma ampla gama. Só que assim, vou encerrar agora, última frase, vamos parar de ter remorso e construir conhecimento a partir da coletividade. que nós temos a possibilidade de transformar a Unicamp realmente no espaço onde ela possa olhar para si e falar, nós somos a melhor da América Latina. Por enquanto, está devendo. Obrigado, Inácio. aliás, eu queria fazer aqui só um registro, você mencionou a colega nossa, Lucilene Reginado, aqui da professora do IFCH, nós convidamos ela para essa mesa, só para fazer esse registro, ela não tinha agenda nesse dia. Laís Medeiros, não, Laís, eu acho que eu notei errado o sobrenome. É Medeiros mesmo, não é, Laís? Então, está bom. Acertei. Obrigado. Boa tarde. Acho que não está funcionando bem, né? Oi. Funcionando? Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Laís Medeiros, eu estou fazendo pós-doutorado aqui no IEL, na área da linguística, depois de ter feito o doutorado, estou docente na graduação e sou uma das fundadoras, junto com a Larissa Fontana, que se inscreveu para falar, mas precisou sair para uma consulta médica. Sou uma das fundadoras da rede de... rede de linguistas negras de estudos da linguagem, a Repense, inclusive estamos lançando nosso primeiro livro este ano, também vou fazer nossa propaganda, e eu falo isso para dizer do lugar de onde eu falo que é um lugar de linguista, então eu não tenho condições de discutir teoria literária. E está tudo bem, porque o IEL é múltiplo, e eu sou da linguística, e eu sou, sobretudo, professora e educadora, e é desse lugar que eu gostaria de falar. Dentro da análise do discurso, que é a área da linguística em que eu me especializei, a gente fala muito sobre como a intenção importa pouco, o que importa é o efeito de sentido. E no momento que eu vi essa mesa, eu achei muito boa a explicação da arquivista sobre o acervo, eu achei necessária entender, porque eu penso no efeito de sentido que aquela exposição provoca. E conforme vocês explicavam que era para tornar as paredes do IEL menos brancas, eu ficava pensando que tornou mais brancas. Mas aí a gente está pensando em outro branco. E o que acontece? Quando a gente entra no IEL, e eu estou falando aqui de uma perspectiva bem visual, que me incomodou desde a primeira vez que eu vi aquela exposição, assim que você entra no pavilhão docente, a primeira coisa que você vê, você vai caminhando, o primeiro retrato que você vai ver, não vai ver mais, porque agora foi retirado, é o do Monteiro Lobato. E eu fico pensando no ato da pessoa que escreveu o racista na testa dele, o que é que isso quer nos dizer enquanto educadores e que resposta que a gente vai dar. Porque a gente vive um momento histórico em que finalmente a gente está dando pequenos passos de paridade racial na universidade. E eu imagino a violência que seja para um estudante negro que finalmente o teste do pescoço, que eu acredito que muitos conhecem, todo mundo conhece o teste do pescoço? Depois vem o Google no teste do pescoço. O teste do pescoço que finalmente está começando a ter resultados diferentes. Você entra no pavilhão docente e a primeira coisa que você vê é o Monteiro Lobato. Será que a resposta é substituir por um quadro não pichado? Eu penso que enquanto recursos, recursos financeiros, como o professor falou, eu acho que seja uma perda de recurso, porque enquanto aquele quadro estiver lá, ele vai continuar sendo pichado de racista. E talvez a gente devesse dar espaço para essa pichação. Porque se este é o ponto de vista da maioria ou de alguns alunos do IEL de que Monteiro Lobato é racista, por que não mantelar? E mantê-lo nas disciplinas também, para uma leitura crítica. Mas sem apagar que sim, é uma leitura possível, ele enquanto autor racista, e sim, isso diz, isso passa uma imagem do IEL e do Instituto que a gente quer ser. Eu acredito que ficaria muito bom aquele quadro de novo com o racista lá, porque isso são os alunos dando seu recado e eu não quero fechar meus ouvidos para isso. Obrigada. Obrigado, Laís. Presto. Oi, pessoal. Eu sou o Presto. Bom, eu falo alto já, né? Eu sou o Presto, eu sou aluno da graduação de estudos literários. Muito já se fez piada sobre o título do evento, mas eu acho que isso pesa muito. Porque quando eu vi, a coisa que eu achei mais esquisita foi por que diabos o IEL, um lugar atento à linguagem, ia fazer esse título mequetrefe sensacionalista? Porque eu acho que isso tornou todo o debate raso. cancelamento é um termo que não diz nada. Cada pessoa entende cancelamento de um jeito. Tanto que, em uma das falas, acho que do professor Marcos Lopes, até tentou definir o que é cancelamento. Se cancelamento é, então. Então, a mesa já nasceu morta por conta disso. E todo o debate meio que foi junto com o título. porque, deixa eu pensar como articular as ideias que eu ouvi falas muito boas de coisas que eu ia falar, legal, isso eu não preciso mais. Eu acho que uma coisa muito melhor ia ser assim, como o IEL reage às críticas que são feitas pelo seu corpo dissente. Porque é isso, inclusive, uma coisa que eu achei curiosa no e-mail, e que também fiquei confusa na fala do professor Petriusson, é que daí diz que, onde é que está? O e-mail que a gente recebeu é a intolerância representada pelo gesto de interditar o acesso à informação sobre suas obras. E daí o professor Petriusson repetiu e eu fiquei tipo, uai, mas então também teve um aluno que roubou o quadro? E só depois da sua fala que eu entendi que não, a decisão de retirar o quadro foi da instituição, não foi um segundo ato de protesto, que também acho muito ruim que o e-mail chamava de vandalismo, pelo menos isso não se repetiu aqui com a mesa, ninguém repetiu essa gafe, mas eu acho que, mesmo que tivesse sido roubado, seria um segundo ato de protesto, mas nem foi esse o caso. A decisão de retirar aquele ato de protesto partiu da instituição, não sei de qual altura da instituição, mas partiu da instituição. E agora vem para essa mesa, que não é uma mesa onde o tema central é o racismo e que não tem nenhuma pessoa do movimento negro ou uma pessoa que tenha se identificado como negra, teve a tentativa de convite, tudo bem, mas se ela não podia, passa a lista, tem um monte de gente negra ou do movimento negro que poderia falar, sabe? Informa-se de novo, uma mesa cheia de gente branca para discutir um negócio onde o tema central é o racismo. Tem algum motivo para cortar meus cinco minutos, professor? Tenho, tenho sim. Como é que você, branco, como é que você, branco, vem dizer que eu não sou negro? Como é que você consegue falar isso? Não, espera aí, não, espera aí. Modos em rebos, modos em rebos. Eu vou responder a sua pergunta. Não, pode responder, mas assim, a gafe maior que cometeu foi você agora. Vou, vou, vou responder. O que eu disse foi alguma pessoa que tenha se identificado como negra. Foi a frase que eu usei. O senhor se identifica como uma pessoa negra? O senhor se identifica como uma pessoa negra? É, é que então, eu acho que ao meu ver, é, então, eu estou dando a minha opinião aqui no meu tempo, né? E daí, a minha opinião, no tempo que me é dado, é que eu acho muito importante que uma pessoa que vá tratar de racismo se considere negra. O senhor se considera como negro? Isso é um pressuposto crítico seu. Pois é, é claro, é meu tempo de fala. É, é o meu tempo de fala, no meu tempo de fala eu vou falar dos meus pressupostos, vai, eu vou falar sobre as opiniões dos outros? Não. Isso é patente do debate, né? Isso aqui é um debate, certo? Daí no debate eu vou falar da minha opinião. Isso me parece evidente, professor. E é isso que eu estou falando. Que, de novo, o discurso ficou todo homogêneo. Eu agora acho que, não tem como eu falar sobre a situação do racismo melhor do que as pessoas que vieram antes de mim. Que todas, concordo com todas elas, acho que todas elas foram sensacionais. Mas eu acho que fica essa lição para o IEL, de como o IEL lida. Porque eu acho que é muito marcante, assim, toda vez que a gente ouve uma crítica, que a gente foi machista, que a gente foi homofóbico, que a gente foi transfóbico, que a gente foi racista, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem a fazer é, em primeiro lugar, parar, ficar quietinho, e ouvir de onde partiu essa crítica, sabe? Fazer um exercício mesmo de alteridade, de empatia. A pior coisa que a gente pode fazer é falar, não, não, veja bem, você não entendeu. E, para mim, esse evento foi um grande, não, não, veja bem, vocês não entenderam. Foi isso. E é isso que eu acho que o negócio do título começou essa desgraça que daí toda continuou sendo assim. Não, não, veja bem, vocês não entenderam. E, para mim, eu acho que realmente ter tirado o quadro escrito racista já é um símbolo de, tipo, não estamos aqui para ouvir os protestos de vocês. Obrigado. Obrigado, Presto. Eu acho que é importante dizer, antes de tudo, bom, a primeira coisa, acho que, como eu falei, há pessoas que não gostaram do título, até o Marcos, na fala dele, disse que causou problema com gregos e troianos. Não gostar do título é um direito de todo mundo. A ideia era, de alguma forma, provocar um debate. O objetivo era esse. A questão de gostar ou não é uma questão pessoal. E acho que você manifestou o seu direito aqui de dizer que não gostou, achou, enfim. Agora, a questão, é claro que o racismo, ele está aqui como um pano de fundo, mas, no título, a ideia era discutir se o IEL deveria cancelar com base numa pichação, cuja... Não falava nada. Espera aí, eu deixei você falar. Eu estou querendo dizer isso. O que a gente está debatendo aqui é, não é propriamente o ato em si da pichação, mas o ato simbólico que isso representa e como isso se relaciona à obra do Monteiro Lobato. Por quê? Por que ele foi pichado como racista lá? É claro que é em função da obra dele, ou como alguns interpretam a obra dele. Então, eu acho que a gente tem que fazer um exercício, como acho que é uma palavra que o Marcos usou na fala dele, um exercício hermenêutico de olhar isso de uma forma mais ampla. E é o que a gente está tentando fazer aqui. É claro que, por isso que convidamos, sim, a colega do IFCH, o Mário Medeiros, o Mário, ah, não, você falou de rodalista, sim, a primeira foi a Lucilene, ela não tinha agenda. Nós convidamos o Mário Medeiros, você conhece o professor Mário Medeiros, do IFCH? Também professor negro, mas não é só por ser negro, mas ele é um excelente professor, acho que teria um ótimo debate aqui, mas ele também não pôde. Quer dizer, então a gente tinha uma agenda, a gente queria fazer isso. Agora, a questão da representatividade, ela é uma questão que se faz, e aí eu queria falar uma última coisa sobre isso. A mesa aqui, ela iniciou o debate, mas o debate, a relação aqui é dialógica. A relação, tanto aqui, está dando espaço para todo mundo falar, inclusive para pessoas negras aqui. Então, se não tem um representante, se você acha, por exemplo, não tem um representante negro aqui, a sua crítica foi nesse sentido, por outro lado, a gente pode dizer que a palavra está aberta para qualquer pessoa se manifestar e colocar seus pontos de vista como você o fez. Entendeu? Então, agora, eu não usei só essa palavra, mas acho que é importante registrar aqui. Toda e qualquer crítica é válida, desde que ela seja feita com respeito, com respeito ao outro, às escolhas que são feitas. e isso serve tanto para as coisas que a gente viu postadas nas redes sociais. Claro que lá a gente não tem controle, as pessoas ficavam postando o que querem, mas aqui também. Então, o respeito é o pressuposto básico, porque se a gente não tem respeito pela voz do outro, como é que a gente vai exigir respeito próprio? A questão da retirar a trave que você mencionou no final. Então, eu acho que é isso. Então, aqui a ideia é de dar voz para todos nós. a mesa foi organizada pensando em uma coisa que a gente tinha ali para trazer isso, inclusive porque a gente queria que fizesse parte da calorada, dos eventos da calorada que estão ocorrendo. Então, a gente não tinha muita agenda, sem falar que é um dia que não tem aula e por aí vai. Então, a gente queria fazer isso. Então, respeito ao seu desgosto com o título, enfim, a sua crítica em relação à mesa, mas a gente tem que entender isso aqui como uma plenária mais ampla em que as pessoas discutem e a gente dá voz dentro, obviamente, das possibilidades. Está bom? Tem alguém que não falou ainda e quer falar seu nome? Maria Eduarda, por favor. Então, o microfone é seu. Além da Maria Eduarda, tem mais alguém? A Vanetti queria falar novamente, então, ela tinha se inscrito, mas aí... Como vocês dois estão repetidos, eu vou dar três minutos só e aí a gente encerra, está bom? Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Maria Eduarda, sou estudante de editoração na Universidade de São Paulo, então, eu sou visitante aqui, mas eu pretendo estudar o cancelamento do Lobato, então, esse fenômeno social e como que isso se aplica. Então, é por isso que eu estou aqui. Inclusive, o meu professor Tiago, ele conversou com você, professor Alfredo, muito obrigada. E eu só gostaria de dizer, no sentido assim, eu ainda não comecei o meu estudo da obra do Lobato, mas eu li alguns contos e alguns livros dele, sim, e eu entendo que, entendo ambos os lados, aquela coisa tipo, vai ficar em cima do muro? ainda assim, porque eu ainda não tenho informações necessárias para tanto. Mas eu gostaria de agradecer, principalmente, a você, Roberta, por esse olhar no sentido de arquivista e como, nessa parte de biblioteconomia, que também é uma área que eu estudo, no sentido de entender a importância da memória cultural e como que a gente estuda isso. Eu acho que o mais importante, como muitos aqui falaram, inclusive o Inácio, Inácio, acho que é o nome dele, não é a questão de cancelar ou não, mas sim como que você estuda, a Gabriela também, ela veio aqui e falou, como que você estuda isso, como que você apresenta isso, como que você entende essa obra e como que você vai passá-la para frente. Porque é claro que você consegue ter inúmeras interpretações com as informações que você tem. Então, eu compreendo isso, eu entendo ambos os lados, mas essa ideia de cancelar o Lobato nesse sentido de apagar da história, que é bem difícil, mas apagar da história é um pouco complicado, porque, querendo ou não, ele fez parte da história da literatura brasileira, não só como escritor, mas como editor também. E isso influencia na forma como ele passa as informações, tanto como tradutor, quanto como editor e quanto escritor mesmo. Então, é só essa ideia de como que a gente vai estudar, ao invés de ficar nessa parte de discussões tão árduas e calorosas, de, ai não, devemos cancelar porque ele é racista, porque, por informações sim, ele era, ok, é a vida. Nós temos que aprender a mostrar isso para as pessoas, porque ele já morreu, ele não vai voltar aqui para se defender ou para não se defender, mas ele vai, a obra dele vai perpetuar. Então, como que a gente apresenta isso para as pessoas, principalmente para as crianças, nas obras infantis, e como que a gente estuda isso, com esse olhar crítico, que acho que é o mais importante do que só ficar nessa parte de discussões tão calorosas, na parte de analisar isso como um fenômeno comunicacional e como que se apresenta na parte dos estudos. Eu acho que esse é o foco dessa mesa. Por mais que tenha, assim, críticas, mas acho que é para isso que servem. Então, só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade de ter vindo tão longe para cá e ouvir tantas opiniões diferentes, mas que contribuíram, sim, para o meu estudo. Então, foi mais um agradecimento mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigado. Bom, gente, vocês devem ter percebido que eu não sou a melhor representante dos brancos, né? A avó índia e com muito orgulho. Eu pedi para falar novamente, porque quando eu fiz a primeira fala, é claro, eram só cinco minutos e tinha tanto conteúdo e não dava para eu colocar tudo. Mas uma das coisas que eu coloquei, que eu tinha selecionado para falar aqui e que não deu tempo, foi justamente sobre a referência a essa carta em que o Lobato teria escrito que tinha que ter uma Ku Klux Klan aqui no Brasil, que pena que não tem, para dar jeito lá nos mulatos da imprensa carioca, algo assim, estou parafraseando. Bom, em primeiro lugar, esta carta, eu tenho o código dela, está lá na biblioteca Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, eu ainda não pude ir até lá, eu me despenquei da Alemanha para o Brasil para tratar desses assuntos, mas eu não pude ainda ir até o Rio e ter acesso à carta inteira. Este trecho é apenas um parágrafo e eu me recuso e eu acho que todo crítico literário deve se recusar e todo crítico de ciências sociais deve se recusar a analisar um parágrafo de uma carta inteira e de uma carta que vem antes e de uma carta que vem depois, enfim, de uma correspondência. E é só por isso que eu não trouxe resposta a isto, não trouxe uma análise desta carta. Então, é claro que quando ela for analisada, vamos ver o que está lá e vamos ver. E se Lobato manifestou alguma coisa condenável, quem sou eu para dizer não vamos condenar só porque foi o Lobato ou o que quer que seja? Ele está ali para ser analisado e por mim tanto faz se ele é racista ou se ele não é. Eu estou analisando a obra. Até agora eu não encontrei nada que comprove que ele era racista, muito pelo contrário. Eu encontrei vários elementos que mostram que ele foi um dos principais defensores dos negros no início do século XX, quando isso não dava like em Facebook, muito pelo contrário. Então, com relação a essa carta, vamos parar de citar parágrafo, pede, por favor, para apresentar a carta inteira, para pelo menos a gente ter acesso a tudo e poder analisar. Outra coisa, o pessoal da área de teoria literária, ou as pessoas que têm analisado a obra literária do Monterlobato, têm confundido o autor, confundido o autor com o narrador e com o personagem. O autor é uma coisa, o narrador é outra, o personagem é outra. Não é porque o personagem disse que o autor pensa aquilo. O autor está representando uma sociedade. Outra coisa, o dia que vocês lerem essa obra, a obra do Monterlobato, com a atenção e entenderem as coisas que estão lá, vocês vão perceber que quem está ganhando com essa briga são justamente as pessoas que se colocam contra as minorias, entre aspas, porque são maioria numérica, aqui do Brasil e no mundo. Abram os olhos. Outra coisa, vocês já ouviram falar de círculo da veia azul? Se vocês lerem... Ah, encerrou? Ah, o círculo da veia azul era o círculo dos negros, dos mulatos, no início do século XX, que não admitiu a entrada de negros. Quando Lobato se coloca contra os mulatos, podem ter certeza, ele estava se colocando a favor dos negros. E, por favor, leiam o livro da A. Lilia Bundles. É a biografia da Madame C. J. Walker. Vocês vão aprender tanta coisa sobre os negros e o que acontecia nos Estados Unidos é um pouco parecido com o que acontecia aqui. Lá era muito pior. Mas quem usou pela primeira vez o termo macaco para se referir a negros foram os negros do Harley em referência aos negros do Haiti que migravam para os Estados Unidos. Então, tem muita coisa a aprender e o discurso aqui, a discussão sobre o Monteiro Lobato é muito profunda, envolve muitos elementos, não é para ser feita de maneira plana, gente. Agora, é claro que a questão toda do cancelamento nos dá a possibilidade de entrar nesses meandros todos. Oi, de novo, gente. Eu tenho esse mau hábito, professor, de sair adjetivando as coisas. Eu peço desculpas, eu acho que eu chamei de mequetrefe, não sei quais outros adjetivos eu falei no calor do momento, peço desculpas por ter adjetivado, mas, de qualquer maneira, eu sustento a crítica. Eu acho que não foi só um deslize o negócio do cancelamento, porque eu acho que essas últimas falas mostram bem isso, porque, desculpa, eu não gravei seu nome. Maria Eduarda, o debate, desde que eu entrei no IEL, sempre estava nesse nível, sabe, de muito mais do que cancelar ou não cancelar, é tipo, o que fazer a partir disso que está dado. tal filósofo defendeu o nazismo, tal pessoa usou muitos termos racistas, e a discussão sempre foi, tipo, o que fazer a partir disso. Então, a discussão já era isso, de, tipo, como a gente trabalha Monteiro Lobato. Ainda faz sentido trabalhar Monteiro Lobato com criança? Ainda faz sentido trabalhar Monteiro Lobato como se ele fosse sempre a pessoa mais fofinha do universo? e é isso que eu disse que eu acho que acabou deixando o debate raso e morto. Porque a gente, de repente, começou a discutir cancelar ou não cancelar, sendo que, repito, cancelar não é nada. Algumas pessoas podem estar entendendo cancelar como banir, censurar, proibir, outras pessoas podem estar entendendo simplesmente como isso, reenquadrar, rediscutir, repensar. E eu acho que o fato das falas estarem indo todas, cada uma para um desses lados, é o que demonstra. essa discussão estaria, na minha opinião, de novo, estaria sendo muito mais rica se a gente estivesse tendo esse debate, tipo, o que fazer com Lobato e para quem? Para crianças, para adolescentes, universitário, e é por isso que eu acho que não é tão leviano de, tipo, é, erramos no nome, mas é uma discussão válida. Eu acho que é um debate importante para se ter, importante para se ter nesses termos, não nos termos de uma, nos termos de uma palavra que é chamariz e que vai ser provocativa da origem latina, sabe? Do provocae. Não é para o debate acadêmico se dar nesse grau, isso não faz sentido, porque isso é o jeito como as coisas acontecem em mídia social. Na academia, o debate já estava muito mais evoluído, a gente agora retrocedeu para, de novo, ter que ficar insistindo de gente, olha, não é isso, não faz sentido proibir, não faz sentido censurar. É claro que não faz sentido, isso a gente já sabe faz muito tempo, sabe? O que a gente não pode é se deixar, por conta de uma provocação, de uma vontade de chamar a gente, deixar o debate retroceder tanto quanto, na minha opinião, retrocedeu hoje. É isso. O professor Marcos Lopes pediu aqui a palavra. Olha, eu só quero falar uma coisa assim, porque eu acho que todo debate, na verdade, ele implica, enfim, você ser capaz de ouvir o outro, isso eu concordo, isso é uma premissa básica. a questão é saber até que ponto nós estamos ouvindo de fato aqui hoje uns aos outros. Porque, veja, quando o Presto diz que o debate foi raso, que ele não teve, na verdade, digamos assim, uma inflexão acadêmica que seria de se esperar numa universidade, me desculpe, Presto, mas eu acho que você não ouviu a formulação do problema que eu fiz quando justamente eu citei aqui uma tese de doutorado acadêmica que está hospedada. Eu não pedi nada disso. Não, deixa eu terminar. Não, eu te ouvi sim, você disse que o debate foi rarefeito. Posso falar, Presto? Você disse que o debate foi rarefeito, ou seja, você fez uma crítica, enfim, à composição da mesa ao teor do que nós discutimos aqui. Eu acho que a tua questão, na verdade, não é uma crítica ao teor e à composição da mesa. A tua crítica, na verdade, tem a ver com os teus pressupostos críticos ou as suas crenças políticas que foram, em alguma medida, colididas nessa tarde. Ora, é todo direito seu, na verdade, expressar a sua opinião. Você está expressando por mim? É todo direito. Desde que você entenda a formulação que foi feita de um problema aqui. Eu mesmo formulei, olha, você tem, na verdade, um tratamento muito raso, superficial, via senso comum. citando o próprio, na verdade, aqui, autor dessa tese. Então, acho que esse é um comentário básico, eu queria dizer. E, por fim, para essa é o seguinte. Olha, nós não temos nenhuma vantagem moral em relação ao passado e ao futuro. Nós ocupamos um momento na história e também seremos julgados por nossos acertos e erros. Isso é um truísmo, na verdade, sociológico. Mas acho que ajuda a gente a pensar muito o que foi dito hoje aqui na nossa discussão. Ou seja, nós não temos um privilégio moral no lugar que nós ocupamos agora na história. Nós seremos também julgados também, seja pelo nosso progressismo ou conservador pelas gerações futuras. Obrigado, Marcos. Roberta, queria falar também alguma coisa? Eu fui citada e minha interpretação foi nada conflito. Nada, nada. Eu queria só responder um pouquinho. Em algum momento foi citado a exposição e a exposição realmente é o que deu mote a essa mesa e tudo mais. Eu não sei se ficou claro quando eu falei que a exposição não foi realizada pelo CEDAR para as paredes do pavilhão. Não foi isso. É uma exposição que foi idealizada para uma calorada, foi mostrada em duas caloradas e o objetivo era tão somente mostrar o acervo e as possibilidades de pesquisa que existem na área da literatura. E por que o Lobato está ali no meio dos outros? Porque ele é um dos mais pesquisados, simplesmente por isso. Ele é um dos nossos acervos mais pesquisados. É impossível ignorar Lobato. Então, ele está lá porque ele é um dos mais pesquisados desde sempre, até hoje. Então, assim, eu só quero dizer que eu defendo, sim, a permanência desse acervo, desses três, assim como eu defendo a permanência de todos os outros fundos e coleções, tanto seja no CEDAR como em qualquer instituição de memória. Porque, no meu entender, é só a partir dessa permanência nessas instituições que são, elas nasceram para essa preservação, que é possível todo esse debate, que é possível outros debates. Então, eu só gostaria de deixar bem claro que a exposição não foi para preencher paredes do pavilhão. É muito pelo contrário. Como o próprio professor Alfredo falou, o CEDAR tem um forte sentimento crítico do trabalho que realiza e um comprometimento muito grande com o acervo que a gente cuida, que está sobre a nossa salvaguarda. Então, eu defendo, sim, a permanência do Fundo Monteiro Lobato e de todos os outros fundos e coleções que estão sobre a nossa guarda. Sempre, sempre. Assim como eu defendo a existência de um acervo de um fundo de um integralista no AEL ou outras coisas do fundo de um outro integralista no CEDAR, que é o Plínio Salgado. Por que não? A gente precisa desses acervos. Precisa, inclusive, para mostrar. Para mostrar tudo isso que vocês disseram agora. Então, o acervo está lá como prova. E eu acho que é isso que me encanta na arquivística. O acervo é prova, os documentos são prova. E quem tem que fazer esse debate são, sim, vocês que estão aqui, são pesquisadores, são os docentes, são os alunos. Eu acho tudo isso muito importante. Muito. Então, por isso que eu defendo sempre a permanência e a legitimidade desses acervos e vou defender a permanência desse quadro que representa um dos nossos acervos nessa exposição. Somente por isso. Obrigado, Roberta. Alfredo? Eu sei que os ânimos ficam meio alterados e tal. Existe uma certa... Faz parte, né, também. Eu acho que isso é bom. Depois de... Eu acho que isso torna o IEL mais vivo. Eu acho que são experiências que as pessoas vão lembrar e tal. Você lembra quando o Presto falou que a Misa era morta e tal? e eles ficaram com cara de morto mesmo. Enfim, vai todo mundo lembrar de alguma maneira do debate. Eu acho que isso é interessante. Mas, eu queria dizer que eu acho que essa é o... também a questão do nosso acervo, de como a gente deve usar e, como a própria Roberta falou, eu acho que o acervo vai ser usado pelas mais diferentes pessoas, pelos mais diferentes pesquisadores, pelos mais diferentes pressupostos teóricos e a gente está aqui para isso, para ser esse lugar. A universidade está aqui para fomentar esse debate, para fomentar essa pesquisa. Veja, eu não tenho nada contra você dizer na esfera pública, nas redes sociais, em artigos científicos, a tese de que o Lobato é racista. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra você pegar uma imagem, manipular ela na rede social e colocar racista na testa do... Porque é uma imagem. Pessoas públicas podem ser parodiadas, criticadas. Enfim, também não há nenhum problema com isso. Eu acho que o grande problema e que eu, quando vi, fiquei muito sentido foi o trabalho do Cedai, porque eu sei que isso aqui tem pessoas. Quando eu vejo coisas do Cedai, eu penso na Roberta, eu penso na Ligia, eu penso na Patrícia, essas pessoas que estão diariamente ali no arquivo fazendo tudo pelo Cedai e o que eu vejo é o trabalho delas sendo inutilizado de uma maneira... Porque, vamos colocar, isso tem que ser consensuado, isso tem que ser conversado. Se vai fazer uma intervenção artística, é uma intervenção de uma comunidade e que deve ser pensada pela comunidade. Então, não tem um problema, eu acho que não há nenhum problema em parodiar, em colocar palavras na imagem de um determinado escritor, de um determinado político, de uma determinada pessoa pública, não há nenhum problema em dizer que ele era isso, que ele era aquilo, isso faz parte da livre expressão e da liberdade de cátedra. O que a gente não pode, na minha opinião, essa é a minha visão, é desvalorizar o trabalho das nossas arquivistas, do CEDAI e há meios e veículos apropriados para nós realizarmos a nossa crítica. Eu sei que isso pode soar um tanto, enfim, formal, anacrônica, democracia pequeno-burguesa, enfim, mas é a maneira como eu penso e, mais uma vez, gostaria de reiterar a minha admiração pelo trabalho do CEDAI e pela condução do CEDAI ao longo de todo esse processo, porque quando a coisa pegou, enfim, as pessoas vão para cima do CEDAI, vão atrás do CEDAI e tal, e também, mais uma vez, mostrando a consistência dessas trabalhadoras que estão aqui. da Jóia, obrigado. Obrigado, Alfredo. Até só um minutinho. Eu também não me chocou, não me surpreendeu, não me chocou a frase racista. Para dizer a verdade, eu fiquei esperando que isso acontecesse. Não me surpreendeu, assim, de maneira alguma. eu achava que isso poderia acontecer em algum momento. Não só com o Lobato, como, às vezes, eu fico pensando que pode acontecer com outros quadros ali também, outras coisas. Enfim, o Machado não está lá, mas, enfim, tem outros polêmicos ali também. Então, isso não me incomoda, não me incomoda a discussão, entende? Eu só... o que me incomoda é colocar em xeque a existência ou não do acervo. Eu sou historiadora e arquivista, isso me incomoda profundamente. Isso, realmente, eu vou defender a existência do acervo e a existência também, como eu falei no começo, se existe o acervo, a nossa missão é preservar, mas também é comunicar. Eu não vou esconder o acervo do Lobato, não dá, não dá para esconder. Então, é isso. não me choca de maneira alguma, eu fiquei realmente esperando um pouco, às vezes espero que aconteça com Menotti, sei lá, com a Ilda, enfim, mas, nós estamos aqui para discutir isso mesmo. E, em relação a refazer o quadro, eu, assim, muitas vezes pensei em deixar o quadro daquela forma, mas, é lógico, que a direção não compactou muito com esse meu pensamento, porque, e eu concordo com a direção, porque, no final de contas, é um trabalho, como o professor Alfredo colocou, do CEDAI, não é um trabalho só de uma pessoa, é um trabalho de uma equipe, e nós estamos em uma universidade pública, então, aquele quadro, de alguma forma, ele está para atender os diversos públicos. Então, nesse sentido, eu acho que, concordo com a substituição, porque, eu creio que ele deva existir para qualquer público que possa achar ou não que ele é racista. E acho que, apesar de não me surpreender, acho que outras formas de manifestação, seriam, inclusive, manifestação, nesse sentido, são bem-vindas aqui, nesse local. A gente deveria falar disso mais abertamente. Eu acho bom que nós estamos falando hoje, apesar de toda essa polêmica ou do acerto ou não do título, mas acho que isso é importante, a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir por que os cânones estão nos nossos acervos, a gente precisa discutir por que as mulheres estão em minoria nos nossos acervos. Então, tudo isso é importante. Eu espero que a gente tenha mais debates como esse e que, no final das contas, a gente possa todos se respeitar. Obrigada, gente. Eu ia falar uma coisa aqui para encerrar, mas eu vou... ...é funcionária do CEDAI também. Ela jovenzinha. É, ela jovenzinha ali. É, Lígia. Lígia, você não quer ver aqui no microfone? Não pode falar no microfone? É, para sair na gravação. Bom, gente, está ligado? Está ligado? Está. Na verdade, o que me chamou a atenção, eu, particularmente, como todo mundo, a questão do nome, que causou polêmica, mas me chamou a atenção a fala dela, é, porque você falou que é professora, não é? É, Lais. É, Lais? Isso. Porque o que vem acontecendo no CEDAI, nos últimos tempos, que a gente abre para exposição, para o ginásio, visitas guiadas. E, nos últimos, após, agora, pandemia, que a gente voltou, a gente expõe todo o nosso acervo. E a gente sempre expõe o material do Lobato, porque é um material diversificado e muito bonito. E as crianças, os adolescentes, eles não querem olhar a documentação do Lobato, porque já chegam com esse conceito de que ele é racista e não contextualizado. Então, eu acho que o que foi colocado na mesa pelo professor Alfredo, pelo professor Marcos, é muito pertinente. E eu acho que as falas também das mulheres negras que se manifestaram aqui têm a sua pertinência, mas eu acho que tem uma questão que é a nossa história. Nós somos criados, como disse Marcos Lopes, assim, lendo Lobato. Então, acho que a gente precisa pensar, deixar os ânimos de lado e como que a gente leva para as escolas, para as crianças, esse conteúdo. que é muito importante, que fez os nossos escritores de hoje. Então, acho que não pode perder de vista isso. Como é que vai ser quando vocês forem para a sala de aula e falar sobre o Lobato? Não vai falar? Vai cancelar? Então, acho que é uma coisa para se pensar. Bom, eu vou aqui, então, fazer uma fala de encerramento do evento. Antes de tudo, agradecendo a todos, não só aqui a todos da mesa, mas a todas as intervenções feitas. Eu acho que foi muito importante a participação de todos vocês. Eu queria comentar uma coisa relacionada à questão do quadro que a Roberta colocou, inclusive, porque a própria Laís falou, inclusive, da intervenção de racistas. O problema é o seguinte, quando você sinaliza por meio da palavra racista ali, em um dos quadros, que aquele personagem, aquela representada ali é racista, há um pressuposto de que os outros não são. porque se só está marcado em um e não está nos outros, então há um pressuposto de que os outros não são. Opa, desses que estão aqui retratados, o único racista é o Lobato, o que não é necessariamente uma verdade. Então, eu estou dizendo do ponto de vista inclusive lógico, eu estou falando do ponto de vista lógico, ou do pressuposto lógico. Se você marca uma coisa como positivo, você pressupõe que os outros são negativos, ou vice-versa. Entendeu? Então, usar a ideia de marcar um determinado personagem, você pode dar inclusive essa ideia para as outras pessoas. E os outros não são? Aí você está dando. Quer dizer, mas esse é um pressuposto que se coloca quando, dessa ideia. E aí, eu acho que essa é uma coisa para se pensar. E, claro, como eu tinha falado aqui na fala inicial, e o Alfredo reforçou aqui, do trabalho, eu queria agradecer também muito, a equipe do CEDAI. Aliás, antes de agradecer a equipe do CEDAI também, eu falei isso no começo, mas eu fui muito breve, eu olhei para a Roberta, a gente fala, a gente se comunica multimodalmente, ela entendeu só com o meu olhar. Porque ela sabe o que ela passou nesses dias por causa das pessoas procurando. E quando eu falei aqui, no começo da minha fala, que as pessoas não têm a consideração, porque uma coisa é você achar estranho, achou horroroso, não gostou, mequetrefe, é o título, enfim, todos os adjetivos que você possa ter pensado ao ter lido o título. Ok, isso é um direito. Agora, não dá o direito de chegar para um funcionário agir de forma agressiva. Isso não, ninguém aqui tem o direito de fazer. Ninguém. Ninguém. Entendeu? Aí eu disse para ela, você vai dizer que é para a direção, que fui eu que organizei. E vai me procurar. Aí as pessoas não tiveram coragem. Aliás, teve uma pessoa, mas, enfim, foi de uma forma respeitosa. O que mostra questões relacionadas a relações de poder. De gênero, de poder, porque é uma funcionária, inclusive uma pessoa, como o Alfredo já lembrou aqui, que achava estranho ter uma funcionária em uma mesa. Quer dizer, você criticou que não tinha negro, mas você também não elogiou porque tinha uma funcionária. Quer dizer, não, isso não é um pressuposto. Está vendo? É disso que eu estou falando também. É disso que eu estou falando. A gente tem que, a gente, a gente sempre olha, a gente tem sempre olhado no nosso olhar crítico a metade do copo vazio, mas a gente não olha as outras coisas. O Alfredo Poder é a segunda vez que está pela mesa. Sim. Não, não, espera aí. Não, estou falando, não, não, você teve, você falou duas vezes. Não, eu estou, eu estou, eu estou fazendo o encerramento aqui e estou dando, não, eu estou fazendo o meu encerramento aqui e estou dando como exemplo. Eu estou dando exemplo a sua fala, você fez uma, de todos aqui, a fala mais enfática foi a sua. não, 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 eu não fiz nenhuma repreensão. Se você analisar depois, não há qualquer repreensão, por favor. Eu falei, inclusive, não, não, isso é uma constatação, isso não é repreensão. Vamos lá, vamos analisar a questão de linguagem aí. Não, 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 me desculpe. Repreensão é uma coisa, não, 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 mas, não, olha só, isso aqui é uma, foi uma constatação, uma constatação de que você fez uma observação, você fez uma observação sobre a mesa, sim, isso, então, é, então, mas eu queria chamar a atenção disso, porque houve crítica em relação a isso, em relação a uma coisa totalmente absurda, e que marca, sim, questão de gênero, como você falou, e relação de poder, quer dizer, foi para mim de uma extrema covardia fazer isso, covardia, e eu queria ressaltar, terminar ressaltando isso, a gente não pode ser corajoso, não é sair falando as coisas que pensa nas redes sociais, ser corajoso é ter consciência, consciência, entendeu, dos efeitos, é mostrar o que pensa, mas ter consciência dos efeitos daquilo que eu falo para o outro, porque se eu não tenho consciência disso, eu estou sendo, de uma certa forma, covarde, porque eu não consigo avaliar em que medida o que eu falo impacta no outro, que dores isso pode causar no outro, então, de diferentes ordens, então, eu, e aqui, acho que é importante a gente registrar isso, e acho que o debate autêntico é isso, e agora eu vou falar positivo de relação que você falou, é importante participar, eu gostei da sua participação, eu queria falar isso, eu gostei da sua participação, para você, eu gostei da sua participação, como gostei de todas, como eu gostei de todas as demais intervenções, mas eu queria registrar isso, é importante a gente manter o nosso acervo, e é importante, e dizer, por fim, que a exposição Retratos Literários, ela, como eu disse no começo, ela, de forma alguma, a imagem das pessoas ali representadas, faz qualquer tipo de apologia aos escritores, aos intelectuais ali representados, é justamente, o objetivo é o único, exclusivo, de divulgar o acervo do CEDAI, divulgar o acervo do CEDAI, para que a gente possa, as pessoas possam conhecer, eu quero muito que a partir desse debate hoje, as pessoas agendem, não só para conhecer o acervo do Lobato, mas os demais acervos também, a GENE, porque isso dá vida para a gente aqui, dá vida à universidade, então, espero muito mesmo, esse vai ser, que seja um primeiro de outros debates, que a gente possa ter, francos, abertos, mas sempre com respeito ao outro, isso é fundamental para construir qualquer tipo de conhecimento de qualificado, tá bom, gente, muito obrigado, uma boa tarde. Aplausos, 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 Obrigado.